Pra você que se liga na FAF TV, falamos de União dos Palmares Para a grande final da Copa Lagoas Sub-20 E é claro, toda emoção você vai curtir com a gente aqui na tela da FAF TV Pra você que tá chegando agora, vai compartilhando o link Avisando pra geral que é quarta-feira ensolarada de muito futebol Aqui na tela da FAF TV Na minha companhia de hoje, nos comentários Paulo Lira, muito boa tarde Boa tarde, boa tarde pra você, Léo Você falou ensolarada e muito calor aqui na terra de zumbi, né Poxa, União dos Palmares nunca ferveu tanto E com uma grande final como essa, né Portões abertos pra que o torcedor possa chegar O pessoal também do sertão está vindo prestigiar esta grande final da Copa Lagoas Sub-20 2024 Uma nova competição aí A federação entregando mais uma competição em 2024 De um lado o zumbi que vem fazendo uma campanha no ano todo Nas equipes de base Também tá aí na grande disputa pra o acesso da primeira divisão No final de semana vai encarar o IGACI aqui mesmo no estádio Orlandão Na segunda partida, a primeira foi empate lá no Zequinha Barbosa na cidade de Garcia Ou seja, o zumbi se reestruturando pro futebol de Alagoas E tem a situação de um novo estádio aqui Daqui a pouco dentro da nossa transmissão vamos falar sobre esse estádio novo Que tá sendo construído aqui na cidade de União dos Palmares Que vai servir não só pro futebol amador Mas pro futebol profissional de uma forma geral Pro estado de Alagoas E a federação, claro, achando isso maravilhoso Porque é mais uma praça esportiva Do outro lado o CEL que também chega, né É um time do sertão Tem a sua organização diante de todos os grandes clubes Que disputam, que são filiados da Federação Alagoana de Futebol Mas chega como chegou no campeonato alagoano Sub-17 de 2024 Foi o grande campeão Vai disputar a Copa do Brasil Representando Alagoas em 2025 No Sub-17 E a maioria dessa garotada que tá aí Pra você ter uma ideia Tem destaques aí Garotos de 16, de 17 anos O Rian Gama, né O camisa número 10 Tem 17 anos E o Jonathan, camisa 11 Tem 16 anos Ou seja, uma preparação já visando esta competição E eu ia falar antes do time do Zumbi Que também, né Trouxe alguns garotos que estão no profissional Que já vem trabalhando pro Sub-17 do ano que vem Pra quem sabe uma primeira Agora sim, né Não dá pra gente competir com um barulho desse Protocolo da Federação Então a gente vai identificando os jogadores que Vieram do profissional Que estavam lá Mas tem realmente idade pra estar jogando Esta grande competição Vamos pro protocolo A gente vai ver com um barulho desse Que vai fazer com um barulho desse Que vai fazer com um barulho desse Amém. 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 O técnico é o Evandro. Conhecendo a arbitragem do jogo. Nessa tarde de hoje, pra você curtir essa grande final. Tá aí na tela pra você curtir. Tá na tela pra você curtir a arbitragem do jogo. Você vendo com a gente aí, tá aí na tela. O árbitro é o João Paulo, assistente Jéssica Bonfim, assistente o Ides Santana e o quarto árbitro é o Diego Henrique. Tudo pronto por aqui, PL. Expectativa de um grande jogo nessa tarde na cidade de União dos Palmares. Muita correria, né? A expectativa é essa porque é uma garotada e como eu disse, todo comentarista gosta muito de citar alguns atletas que podem vir a ser destaque dentro do jogo. E aí a gente cita os dois 10, né? De um lado o Cauã, aquele mesmo que eu falei que veio do profissional, é um atacante, foi artilheiro do Campeonato Alagoano Sub-20 deste ano. Então foram seis gols da equipe do Zumbi, então é um cara que a gente pode destacar que é a alma desse time aí, é quem carrega a bola, é quem faz as jogadas para que possam chegar justamente no gol adversário. E do outro lado a gente também cita o Camisa 10, então é um duelo de 10, o Rian Corrêa Gama, que a gente vai chamar de Rian Gama, porque existe outro Rian, que é o Pablo, que é o Camisa Número 2. Outro jovem garoto que veio da Bahia, tem 16 anos, alguns atletas estão sendo preparados para a Copa do Brasil Sub-17 do ano que vem. O representante legal da federação será justamente o Celpo ter sido campeão do Sub-17 de 2024. Então é esse duelo aí, espero que você consiga transmitir essa emoção do duelo do 10 contra o 10, lógico, do Zumbi contra o Celso, essa bola que vai rolar daqui a pouco aqui na Copa Lagoas Sub-20. A expectativa é muito grande para você curtir na tela da FAP TV, você que está chegando agora vai compartilhando o link para a geral, participando com a gente, mandando suas mensagens de todo lugar do Brasil e é claro com show de imagens aqui da tela da FAP TV. Você vê aí todo o protocolo, ali o árbitro João Paulo conversando com os capitães, ali o Idesi Santana, o Diego Henrique, a Jéssica, então promessa de um grande jogo. Diga de passagem, uma arbitragem CBF, né, para uma grande decisão, todos os árbitros, três árbitros. No caso do Diego, não é CBF ainda, mas é um jovem valor que está aparecendo, apesar que o Diego começou muito tarde, né, mas a gente espera que pelos desempenhos que tem acontecido dentro das competições, já chegando a comandar jogos decisivos de amador, o Diego também tem a sua oportunidade na CBF, apesar da idade. Mas está aí a arbitragem também levando a sério, escalando o que tem de melhor árbitro do CBF para esta grande final. Uma taça muito linda, né, Pelo? A gente fez no detalhe ali o Rodrigo, nosso grande companheiro aqui de equipe, né, carregando ali a taça. E o Lu, né, gerente de competições lá também, faz parte do DCO, que é comandado pelo Luciano Sampaio. Muito bacana, tudo pronto por aqui, estamos ali aguardando, né, a retirada do portal, aquele portal que segue ali todo o protocolo. Então, Pelo, falando da característica das duas equipes, a equipe do Zumbi trabalha muito bem a posse de bola, e tem aquela bola rápida, né, lateral, com os dois lá atrás atacando muito. Já a equipe do CEL trabalha mais com a jogada pelo meio, então são duas formações diferentes, né, Pelo? É, e não dá pra negar que o estádio, o gramado, né, a condição de campo de jogo hoje é que é bem melhor e favorece ao time da casa, não só por treinar aqui, mas como você bem falou, sabe trabalhar a bola muito rápido do meio pra frente, né, aproveitando a velocidade do Igor, a própria presença de área do Juan, né, e as jogadas feitas pelo Cauã, que a gente já citou aqui, que é o Camisa 10, é quem articula essas jogadas pelo meio. Já o time do CEL, como você também bem falou, já tá acostumado a jogar lá em Olho d'Água das Flores, sabe que a bola quica muito lá, então trabalha muito essa bola mais no campo defensivo, né, trabalha por ali, porque se do meio pra frente é mais aquele chutão, né, da defesa pro ataque, pra que eles aproveitem a velocidade também da garotada que tem 16, 17, que eu já citei aqui. O trabalho do CEL é muito mais defensivo por estar acostumado a jogar lá em Olho d'Água das Flores. Já o trabalho do Zumbi, é como você bem falou, do meio pra frente é uma velocidade só, Léo. Velho, é uma semana de decisões, né, decisões aqui no Sub-20, decisão também no Sub-23, então que semana vive o povo palmarino no futebol, né? É, e ainda tem ainda a reta final do Sub-15 também, né, que tá chegando ao fim dentro da Federação Laguna de Futebol, tem também o campeonato Sub-15, o feminino que está pra terminar também sua fase decisiva, vive aqui em União dos Palmares, todo mundo agora só respira futebol e não seria diferente. Duas decisões em uma semana é muita coisa pro torcedor lá aqui de União dos Palmares. Bom, tudo pronto por ali com o árbitro João Paulo, ele vai autorizar, vamos respeitar um minuto de silêncio e na sequência vamos para os primeiros 45 minutos de muito futebol aqui na tela da FAF TV. Dá tempo de você se inscrever no nosso canal e dá tempo também de você ir no nosso Instagram, seguir a gente, ativar o sininho pra quando a gente fizer uma postagem, você ficar ligado com a gente, é claro. Um grande abraço pra todos vocês que estão ligados aqui na tela da FAF TV, você que tá em União dos Palmares, pra você que tá em Olho d'Água, pra você que tá em Maceió e todo o Brasilzão. No detalhe aí o árbitro João Paulo pra mais uma grande final do Sub-20 da Copa Alagoas, um árbitro que vem crescendo demais. E agora sim, oficialmente, ele vai autorizar o início da partida, vai rolar a bola pra você ligado na tela da FAF TV. Vamos pro jogo! Saída inicial da equipe do céu, movimenta na direita, trazendo pelo meio, recupera bem ali no meio, vem pro ataque o Zubi, vem pro tic-tac, essa bebê ali, o camisa 10, o Kauan, vai atacando bem, vem pro ataque, fez o giro, passou por um, passou por dois, chegando com o Igor, ele recomeça na defesa, vai trabalhando no setor defensivo ali, o zagueirão Gabriel Silva, jogando pelo meio com o Jean, movimenta de pé em pé, acelera lá na frente, vai sobrar essa bola, um bate-rebate ali, fica com o Jean, é o Caio que tá no ataque, vai chegando, olha o Zubi, pode jogar essa bola na área, o ataque é bom, chega bem na defesa ali, fazendo o corte, tava tentando sair jogando na tranquilidade e arremesso lateral, é o Zubi já mostrando aí a sua força ofensiva, é uma equipe que propõe demais o jogo e sempre gosta de trabalhar, né, essa bola de pé em pé, a gente vê nessa configuração tática ali, que tá bem em cima, né, subindo suas linhas a equipe do Zubi. Chega ali por ali o Cauã, vai dominando, pressão pra cima dele, vai evitando a saída, pegou a saída de bola ali o Ides e Santana, é arremesso lateral pra o céu, um minuto de bola rolando aqui na tela da FAF TV, vem pro arremesso ali o Vini, buscando o ataque lá na frente, fez a proteção, chegando bem ali o camisa 9, o Léo, e o Cauã diz ali, né, vamos sair de trás, vamos compactar ali todo mundo no meio, não dando espaço e brecha ali, porque sabe da qualidade que tem do outro lado também a equipe do céu. Toma um chutão lá pra frente, mais um arremesso lateral, o terceiro pra equipe do céu, nesse momento tem a chegada também ali de vários alunos, né, marcando presença, daqui a pouco a gente traz um detalhe pra você, vários alunos chegando para prestigiar essa grande final aqui no estádio Orlandão. Chega bem demais a defesa lá, passando o Gabriel, andando pra frente, e mais um arremesso lateral pra o céu. É o Vini, que tá por ali, a gente veio pelo meio, ali na marcação Maicon, tem o Juan também ali na frente, Gabriel, teve o toque do Léo lá na frente, agora sim arremesso lateral pra o Zumbi, vai cobrar por ali o Igor, começando com o Gabriel Silva, ele movimenta na defesa, recebe bem ali o Vinícius, sai trabalhando de pé em pé, recebe Ronald, Ronald é o xerifão nessa defesa do Zumbi, traz pelo meio o Paulista, boa jogada do Paulista, girando pelo meio com ele, Vinícius, recebe Gabriel Silva no detalhe pra você, é um show de imagens, a tela da FAF TV, olha o Zumbi chegando pelo meio, o ataque é bom, chega bem na defesa, afastando, acelera ali nas costas, vai ficar de graça aí, tava se complicando ali, né, o goleiro, o Marcos Vinícius, mais tranquilidade pra ele, e sai jogando ali com o Gabriel. Faz o Vacão, buscando, girando aqui na esquerda, bom domínio do Paulista, sai jogando errado, o Paulista recupera ali o Jonathan, vem é pra o ataque, falta pra cima do Rian, que chegada agora ali, tava chegando por ali, era o Vinícius. Velho, um jogo bem jogado, né, trabalha muito bem de pé em pé essa bola do time do Zumbi. É, aquilo que a gente já adiantava, né, o campo também favorece muito esse trabalho, os caras treinam aqui, conhecem bem a dimensão também, bem maior do que a do campo lá do céu, e o céu tentando respirar nesse início de jogo, a pressão total e posse de bola mais do time do Zumbi, que é a característica do time do Beto. Bola lá na frente, nas costas de o Igor, tem condições, mandou seguir a Jéssica, vem pra o ataque o céu, tentava o levantamento, chegou ali mordendo, mandando pra escanteio, chance pra o céu, e a bandinha já começou ali das caras, hein, fazendo aquela batucada, batucada, incentivando ali os garotos do Zumbi. Sábado também, dia de decisão aqui na tela da FAF TV, é a final do Campeonato Alagoano, Sub-23, a Série B, vamos conhecer aí mais um time que vai representar na Série A. Zumbi ou Igaci? Levanta de jogo pra você curtir sábado. Vem pra o levantamento ali o Rian Gama, sempre ele na bola parada, tem muita qualidade o camisa 10, ele vem pro levantamento, bola na área, quem toca de cabeça, vai afastando, vai sobrando ainda, tem um jogador caído ali do Zumbi, segue a jogada, pena dividida no pé de ferro, melhor pro Zumbi, Paulista, acelera, joga na frente, chegou na segurança ali o xerifão Diogo, com toda autoridade o zagueirão Diogo, que qualidade do Diogo. Já tá de pé ali o zagueiro Gabriel, um choque de cabeça ali no levantamento de escanteio. Bola na frente, fez a proteção. Olha o Zumbi chegando, queria falta, bateu pro Vinícius! Que pancada do Vinícius! Que chute, hein? De bate pronto ali, disse vou daqui mesmo, hein? Não esperava essa não Wesley, tá na tela pra você? O João Paulo mandou seguir o lance, e o Vinícius que pancada, hein? Encheu o pé! É o Zumbi atacando, saiu jogando o Diogo, vai recuperando mais um, o time do Zumbi, traz pelo meio, bonito giro, ali do Juan, fez o giro, jogou na frente pra ninguém, mais um pra ele, Juan, olha o grandalhão, saindo da referência, vai chegando o Cauã, dominou bonito, fez o giro, fez o passe na frente, olha o Zumbi chegando, o Cauã fez o giro, caiu, queria a pauta, mandou seguir o lance, recupera mais uma, vai chegando bem demais ali o Jean, tem marcação segura ali do Rian pra cima dele, marcação dura pra cima do garoto, Rian Gama, acelera pra o time do céu, chegou firme na bola, o zagueirão Ronald, é decisão pra você, curtindo a tela da FAF TV, e o João Paulo fazendo ali o gesto, pedindo pra recuar mais um pouco, tava muito avançado ali o Rian, toca de cabeça Vinícius, de primeira na habilidade, fez o domínio ali o Igor Dantas, paulista, girando essa bola lá atrás da defesa, vai girando de pé em pé, é o jeito que o Beto gosta que o seu time trabalhe essa bola, sempre flutuando de um lado pro outro, dificultando a marcação da equipa adversária, bola na frente, é o Juan saindo da referência, recupera o Rian, é um perde ganha danado ali, Cauã, falta pra cima dele, como é diferente né Péli, quando o Rian e quando o Juan pegam na bola é diferente né? É, e quando eles encostam um no outro né, pra tabelar, pra chegar muito forte ali, é a grande arma né, do time do técnico Beto, é justamente esse meio campo, trabalhando a bola, pra que chegue com mais qualidade ao ataque, e quando isso acontece, é saco né, durante toda a competição, estivemos acompanhando alguns jogos, participando de alguns jogos também, e vimos muito isso. Tem bola parada pro Zumbi, na expectativa da bola parada, ele, Cauã, faz o levantamento, olha o toque, sai do gol ali, bem demais o Wesley, tem sobra ainda, a bola agora é o ataque com o céu, vai pra cima no X1, fez o balanço, boa jogada do menino ali, do Jonathan, recuperação do Jean, morde demais, é muito pegado o jogo, não tem espaço pra jogar meus amigos, vai tentando ali sair, que bolão na frente, olha o Jean, ataque pra ele, dá o bote certinho, recuperação, é o céu, mais um ataque, o ataque é bom, bola na frente, ali nas costas, do zagueirão Ronald, ele se vira, sai bem demais com autoridade, jogando pelo meio com o Jean, de primeira, faz o toque curto ali com, que bolão do Vini, que tapa de canhota ali com autoridade, agora o Vini, o camisa 5 do Zumbi, jogando com o seu companheiro Igor, acelera pela direita, se apresenta a Vinícius, olha o Vinícius, um ataque, chegou bem na marcação, o Vinícius que é natural, de branquinha, cidade próxima aqui, a União dos Palmares, Igor, para o arremesso lateral, no detalhe para você, o Beto aproveita também, é o Paulo que está ali, auxiliar do Beto, o Beto está ali sentadinho, ambos que trabalham, com a comissão principal, da equipe do Zumbi, tendo a bola pelo meio, ali por dentro, buscava o passe, olha o ataque do céu, essa saída é perigosa, do jeito que ele gosta, acelerou bem demais, olha o Jonathan, o ataque é bom, está pedindo o Rian, vê o Jonathan limpo, seguro na bola, Igor Dantas, recupera bem demais, na recomposição, olha o Paulista, acelera com o Cauã, vem para cima no X1, Cauã acelera, dá o pote, certinho Hudson, pele, é trocação franca, toma lá da cara, não para o jogo, é frenético, é nisso que o técnico do céu, acredita, principalmente na velocidade, desse camisa número 11, o Jonathan, garoto de 16 anos, olha o levantamento, afasta ali a defesa, tem sobra ainda, chega ajudando na recomposição, o Jonathan, vai você agora, até ali, só para completar, o Jonathan, que é prata da casa, a gente pode dizer assim, de Alagoas, é alagoano, natural de Lagoa da Canoa, ali bem pertinho da Arapiraca, tem 16 anos, é outra grande promessa, do futebol sertanejo, para justamente chegar na Copa do Brasil, com força, no ano que vem, representando o Alagoas, no sub-17. o jovem promissor, o Jonathan, 16 anos, muita técnica, muita qualidade do menino. Você vê o que é Alagoas, o celeiro de jogadores, tem o Jonathan, tem o Rian, que é de São José da Tapera, que é o camisa 10 também, jogadores oriundos, do nosso futebol, do nosso interior, se for garimpar realmente aqui, dá uma seleção brasileira, não dá não? Exatamente, PL, afasta ali na frente, o Jessiel, chegou bem de cabeça, aquela bola de segurança, agora do Gabriel, Gabriel não quis se complicar, disso vamos dar para longe ali, para ajudar a respirar um pouquinho também, porque com esse sol que está aí, vou te dizer meus amigos, está quente, Rian, movimenta a Rian Gama ali na frente, do lado dele tem o Jonathan, chega o Paulista na marcação, tranquilo, teve um leve toque ali no abdômen, mas segue o jogo ali para o Paulista, Jean, muito participativo, falta nele do Jessiel, que fez a falta foi o Gustavo, o camisa 5, pegou forte demais, usou demais a força ali, o Gustavo, vamos chegando aí, a 11 minutos do primeiro tempo, de zero para o zumbi, zero para o céu, o agregado está 1 a 1, o jogo de ida, foi 1 a 1 lá em Olho d'Água das Flores, bola nas costas, olha o Jonathan, Juan vai dominando, faz o giro Juan, bateu para o gol, defendeu Wesley, olha o centroavante, olha o centroavante, fez o giro, disse vou daqui mesmo, limpou bonito, bateu para o gol, é o Juan, camisa 9, o centroavante, grandalhão, sai jogando apertado ali, o time do céu, chega a fazer, agora hein, que falta foi essa agora, do Ronald, é um trança a pé danado, ali para cima, do camisa 9, viu meu xarau léu, em pé, e aquilo que a gente falou, no início, o time do céu, muito acostumado a marcar, e até agora, poucas chances tiveram aí, o Juan e o Cauã, o Jean na verdade, e o Cauã, para trabalhar essa bola, apesar de ficarem muito próximos, ali ó, você pode ver o 10, está com a bola, o 8 está do lado, para receber, mas a marcação é muito forte, o time do céu, acostumado a jogar, em Olho d'Água das Flores, onde tem que fechar realmente, os espaços, e aqui não está sendo diferente, o céu, muito bem na marcação, no início desse primeiro tempo. Lindo domínio agora, do Jonathan, ele fez a leitura certinho, o Léo não entendeu ali, reclama do toque de mão, segue o lance, e estava atenta ali, a Jéssica Bonfim, pegando arremesso lateral, para o time do Zumbi, mas que domínio agora, do Wesley, na qualidade do menino, na habilidade, usando o Abilidol, toca de cabeça, Léo, faz o domínio, vem para cima ali do Vinícius, tem marcação para cima dele, faz o giro, busca a bola alta, lá na frente, e Angama, toca de cabeça, faz o Gabriel, vem para a dividida ali o Cauã, toca de cabeça, na primeira, na segunda, Rian, bola lá no alto, é o balão, lá para um lado e para o outro, Ruan, fez a proteção, usou ali a força física, que qualidade agora, Igor Dantas, fez o giro, Gian, acelera ali nas costas, o lateral Vini, se atrapalha um pouquinho ali, o camisa 7, o Maicon, se recupera bem, já perdeu a bola, mas uma vez a posse de bola, é com o time do Zumbi, que acelera, vai ditando o ritmo, da partida ali o Zumbi, girando, a bola chega até o Paulista, de primeira, faz o passe, fez o giro na ponta direita, fez o giro, é o Igor Dantas, ele faz a proteção, tem marcação para cima dele, e agora, e o João Paulo mandou a seguir o lance, estava bem posicionado, ele observando tudo, armou o contra-ataque para o céu, é o Léo, na esperança, fez o passe na frente, toma e chutamos agora, do Ronald lá para frente, Juan, subiu de cabeça, teve um choque feio ali, mandou a seguir o lance, e ele pegou uma carga ali, do zagueirão, o camisa 3 do Diogo, e a recomendação é parar imediatamente, choque com a mão na cabeça, eu fico muito feliz, eu quero até que o torcedor de CSA e CRB, entendam o que eu vou dizer agora, eu fico feliz de ver, as equipes do interior, subir de produção, trabalhar com a garotada, com mais seriedade, se a gente ver, o Independente Atalaia, não está nessa grande final, mas poderia estar, esteve no sub 17, contra o próprio céu, CSA e CRB não chegando, CSA até que chegou, para disputar com o Zumbi, as semifinais aqui, perdeu, por isso que o Zumbi está na final, mas é muito legal ver, o interior trabalhando, a garotada, o futebol amador, com seriedade, com um trabalho mais, mais consistente, para poder inclusive, revelar atletas, para os profissionais, dessas grandes equipes. Olha o Kawan, jogou na área, tem desvio ali na defesa, vai tentando recuperar, essa bola ali, o Jonathan, fica longa demais, ele até tentava ali, aí o cara até se explica, antes de falar, né Léo, por quê? Porque, senão fica parecendo, que a gente está feliz, porque CSA e CRB, não estão na final, não é bem isso que eu falei, feliz eu estou, em ver, foi isso que eu quis dizer, em ver, os times do interior de Alagoas, independente da região, crescendo de produção, fazendo um trabalho, mais sério com a garotada, de responsabilidade, dando condições, muitas vezes, muita condição, às vezes pouca condição, mas pelo menos, estruturando as equipes, que estão chegando, sempre nas finais, está aí o exemplo do céu, chegando na Copa Alagoas, no Sub-20, foi campeão do Sub-17, o Independente Atalaia, como eu falei, chegou na final do Sub-17, esteve na semifinal, dessa Copa Alagoas, e outras equipes, que chegam, brigando de igual, para igual, com as grandes equipes, do Estado, Asa, o próprio Cruzeiro, Coruripe, os times que já estão, consolidados, na CSA, CRB, na primeira divisão, do futebol de Alagoas. Isso é muito bacana, vamos para a falta, é na cobrança, é o Paulista, levantamento, bola na área, faça defesa, tem sobra com o Calman, ele domina ali, vai chegando a defesa, tem um toque de mão, mandou seguir, e agora, vai tentando recuperar o Paulista, fez a leitura certinho, chegou ali, ajudou também o Igor, e agora o goleirão, o Marcos Vinícius, não quis se complicar, disse, o manado aqui mesmo, ali para longe, para não se complicar, e foi bem demais, ali o Marcos Vinícius, mas que cobrança de falta, e o Calman, perdeu um pouquinho do time, ali no domínio, de cabeça, tentou amortecer, para a perna canhota, e o seu companheiro, estava ali do lado, para tirar a bola, lá para frente, Jessiel, de primeira, dá um tapa na esquerda, para o Vini, aparecendo para o jogo, o Vini, falta nele, chegou fazendo a falta ali, o Caio, nesse momento, iguala, um pouco, daquele ímpeto, que estava a equipe do Zumbi, no início do jogo, pele, é natural, que o Zumbi, buscaria jogar, no campo, de ataque, para, matar o jogo, fazer o resultado, nesse primeiro tempo, aproveitar, inclusive, o desgaste, do time do Céu, que viajou, quatro horas, de olho d'água das flores, para cá, no ônibus, para chegar aqui, almoçou na estrada, já chegou aqui, para jogar, e a temperatura, está muito alta, por isso, esse ímpeto no começo, mas, como você bem disse, meio que igualou, agora, a marcação muito forte, desse time do Céu, nesse início de jogo. Olha o Rian Gama, faz o levantamento, o Polanária, tem desvio, sai bem do gole, o Marcos Vinícius, teve uma casquinha ali, atrapalhando o goleiro, mas ele estava bem posicionado, atento no lance, e conseguiu fazer a defesa. Agora ali, o duelo dos camisas 10, de um lado, tem o Cauã, de outro, o Rian Gama, ele erra o passe, tenta acelerar, essa bola, bola longa, espetada aqui na ponta, vai evitar a saída, recupera bem o Igor Dantas, do jeito que ele gosta, tem a passagem ali do Jean, aparece muito bem, levantamento, olha o toque de cabeça, deu defesa ali do Wesley, espetacular, que defesa do Wesley, pele. Agora a gente viu o Zubi, fazer o que vem fazendo, durante a competição, trabalhou bem a bola, a passagem na lateral, com assistência, e aí a possibilidade clara, e manifesta de gol, de frente para o crime ali, a cabeçada muito forte, mas que defesa fez o Wesley, botando para escantar, inclusive está caído o goleirão lá, do time do Sérgio. Fez o manual certinho, fez o levantamento, cabeçada para o chão, perigosa, e o goleiro foi lá, deu um tapa, para fazer uma grande defesa, ali o Wesley. E como aparece o Jean, é aquilo que eu falei, não era para o Jean estar naquela posição ali, fazendo, era o contrário, o Jean era para tocar, e o camisa 11, o Igor Dantas, chegar fazendo esse cruzamento, que ele gosta muito do X1, jogar muito lá, na linha de fundo, então, mas se invertem os papéis, e aí você vê o controle, que tem o técnico Beto, desse time, como eu disse, essa garotada aí, olha só, falar em garotada, que coisa linda, o pessoal das escolas, vieram para a gente já, tem bandinha, tem lá, os caras fazendo uma zoadinha ali, e a criançada brincando, curtindo esta quarta-feira, de muito sol aqui, na cidade de União dos Palmares. Já é um ensaio, para sábado, para a grande decisão do Sub-23, Sábado o bicho pega. Temos uma torcida bacana, chegando aqui, então tem uma grande decisão. É Neto Baiano versus Didira, quanta história junto, nessa segunda divisão do Campeonato Alagoas. Eu até acrescentaria, tem o Palinha, tem o Diogo, tem jogadores consagrados, do futebol alagoano. É o Elton Arábia, É, o Elton, que jogou essa competição, pelo Guarani, mas nesta grande final, a gente pode até, acrescentar muito mais, do que só Neto Baiano, que é lógico, são dois, as duas grandes estrelas, do jogo, o Didira e o Neto Baiano, mas a gente acrescenta, também outros atletas, que já fizeram muito, pelo futebol do Alagoas, é o caso do nosso Palinha, que é uma figuraça, um baita jogador, que está aí, defendendo as coisas, da sua terra natal, que é a Igacique, grande jogo será aqui, não tenho dúvida nenhuma, em União dos Palmares, no próximo sábado. É isso aí, PL, vamos para o escanteio, tem cobrança ali, nos pés, do Igor Dantas, a gente vê, que estava recebendo atendimento, aqui na FAP TV, é um show demais, um detalhe para você, em alta definição, vem jogada ensaiada, ali com o Kauan, fez o giro, tem marcação do Jonathan, para cima dele, olha o Kauan, vai pintar levantamento, mais um escanteio, chegou bem demais ali, na marcação, e o Kauan fez um movimento ali, PL, pedindo que, o lateral paulista, aproximasse da hora da jogada, estava sozinho né, o Kauan, não tem como jogar sozinho ali, contra três né, fica difícil, agora vai mudando a jogada, você vê no detalhe, para você, em alta definição, High Definition, na tela da FAP TV, é o Igor Dantas, levantamento, na segunda trave, tocou ali, passa por ela, mais um escanteio, saiu muito mal do gol, agora o Wesley, perdeu o tempo, totalmente ali da bola, e mandou para escanteio ali, teve um leve desvio, e foi para escanteio, está ali na área, o Caio, tem o Jean, tem o Juan, toda expectativa, na bola parada do Zumbi, é a Pantera, a decisão da Copa Alagoas, sub 20, na tela da FAP TV, para você, movimentação na área, tem ali o Ronald, puxa daqui, está de olho ali, o árbitro João Paulo, levantamento do Kauan, boa bola, afasta o Wesley, providencial, ali o corte do goleirão, é o Zumbi pressionando, subindo suas linhas, e aproveitando, nesses bons momentos aí, na bola aérea, sabe que é uma jogada, muito forte também, dessa equipe do Zumbi, passando né, deixando para trás ali, a equipe do Canoense, a equipe do Aliança, então são vários clubes aí, a vida do Zumbi, não foi fácil não né, pegou logo de cara, nas quartas de final, o CRB, e depois pegou o CSA, olha o Juan, bola na área, o Wesley, sai firme para fazer a defesa, completa agora a PL. É só isso, você estava falando da trajetória do céu, que tinha passado aí, pelo Desportivo Aliança, nas quartas de final né, e depois pelo Independente Atalá, mas, eu citei justamente, a vida do Zumbi né, que foi, o CRB de cara, logo duas vitórias, na verdade né, duas vitórias, 3x2 jogando lá no CT Ninho do Galo, e 3x2 jogando aqui no Orlandão, em cima do Galo. Chuva de gols. E o céu passou para o 6x1 lá no Edson Matias sobre o Aliança, e no segundo jogo até perdeu 3x2 lá no Tadeuzão, na Barra de Santo Antônio, mas já tinha feito um placar elástico, inclusive eu trabalhei nesse jogo, no primeiro jogo do 6x1, foi um show, chocolate do céu para cima do Aliança, duas equipes que fizeram uma trajetória muito legal nessa Copa Alagoas, né, competição nova, promovida pela Federação Alagoas no Futebol, que inovou esse ano né, teve Feminino, Sub-17 também, Copa Alagoas Sub-17, Copa Alagoas Sub-20, tomara que venha aí, Copa Alagoas Sub-15 no ano que vem, já despontando também com o Sub-13, que a Federação tem muita vontade de fazer essa competição aí, para a garotada, que está começando agora no futebol. Tentava ali o Igor Dantas, o passe por dentro, erra também saindo ali na defesa, o Zagran Hudson, faz o domínio ali na direita, o Igor, ele pisa, dá um tapa ali na frente, tem desvio, estou sentindo falta ali, PL, aparecer mais um pouquinho, o Camisa 9 e Léo, o centroavante do time do Céu, teve pouquíssimas participações, nesses 22 minutos. O problema é justamente esse, porque eu vejo que o Céu abdica um pouco de jogar no meio campo para frente, justamente para marcar mais forte, então como a bola não chega no ataque, o Léo aparece muito pouco, vem até buscar a bola, teve aquele contra-ataque, que ele até errou, deu três passos, na hora do passe final, errou no contra-ataque, tem uma bola roubada aqui do lado direito de defesa, mas para aparecer um centroavante, tem que a bola chegar, isso não está acontecendo do meio para frente. chutou na frente, buscava ali na frente, o atacante Jessiel, e agora a falta pesada do Ronald, que eu vou te contar, e de férias, passando na cidade de Nantes Palmares, tem ele, o melhor de todos os tempos, no futebol, o rei do futebol, o rei do futebol, belo está na área, PL, o cara joga muito futebol, esteve aqui no CT, mais cedo, visitando, desejando boa sorte também para os meninos, e para a equipe principal, que joga a final no sábado, aqui nesse mesmo, Orlando. Bola lá na frente, vem para o ataque, buscando o Jonathan, de cabeça ali o Paulista, afasta Juan, deu um leve desvio, vai sobrando com o Vini, Caio faz o domínio, pressionado pelo Vini, marcação dura do Vini, e arremesso lateral, tem pressa ali o Igor, busca a melhor opção ali com o Vinícius, ele domina, devolve ali com o Igor, bola na defesa com o Gabriel, Gabriel domina, aproximação do Vinícius, o Vinícius é o cara que está orquestrando ali atrás, aquele volante que sai propondo o jogo, o camisa 5 Vinícius, acelera o Ronald, bola na ponta, espetada ali para o Jean, o Jean é um cara que aparece em todo lugar do campo, movimenta muito o camisa 8, principalmente do lado esquerdo aqui, como uma surpresa, o Igor Dantas sai para o jogo, arrasta o lateral, e sempre ele aparecendo nas costas, já foram duas jogadas, e uma jogada super importante, foi aquela cabeçada do camisa 9, do Juan, sozinho ali no cruzamento que ele fez pelo lado esquerdo, muito bom jogador esse camisa 8, recupera ali o Rian Gama, ajudando na defesa, está muito recuado ali o camisa 10, bom giro, tenta acelerar a bola na frente buscando o Léo, desviou de cabeça, olha o Rian Gama, esse é o Jonathan, foi para cima no X1, fez o balanço, invadiu a área, queria o pênalti, está de pé o Jonathan, chega firme na marcação paulista, ele esperou ali o contato do Ronald, desabou, mas não foi na dele não, olha o Cauã, acelera na habilidade, olha o Cauã, o Camisa 10, vem o Zumbi chegando, Cauã, jogou na área, afasta ali a defesa, e o João Paulo pegou, arremesso lateral, impedimento, ele está fazendo um gesto ali, acho que ele deu esse canteio, né, na verdade ele ficou esperando que o IDC levantasse a bandeira, assinalando que a bola tinha saído pela linha de fundo, como o IDC não levantou, ou seja, a bola não saiu, na visão da arbitragem, do assistente número 1, aí ele deu esse canteio, muito justo ali, a marcação, valeu o esforço do Calman, vem levantamento na área ali do time do céu, quem sabe na bola parada, Igor Dantas, na bola parada, levantamento, vai passando, tá vivo ainda, sobrando com o Rian, ele acelera, já tem a marcação ali do Calman, ele tenta o passo na frente, encurta na marcação, bem demais, vai tentando sair da falta, tem marcação pra cima dele e do Caio, falta pra cima do Rian Gama, muita gente distante, então fica difícil pro Rian, toda hora pegar essa bola, fazer aquela ligação lá na frente. Falei isso aí, você viu que, uns dois jogadores, uns três minutos atrás, um chutão lá pra frente, até deu certo, com a casquinha que fez ali, o camisa número 9, o Léo, né, que a bola sobrou ali, pro camisa número 11, o jogador do time do Céu. Então, é aquilo que eu falei, marca muito forte, e aproveita justamente essas bolas rápidas aí, pra tentar surpreender a zaga, o sistema defensivo do time do Zumbi. Olha o Vini, faz boa, troca de passe agora o time do Céu, Vini, fez o passe na frente, vai tentando chegar, vai fazer o levantamento, vem bola na área, faça bem ali o Gabriel, tem sobra ainda com o Gustavo, de cabeça no primeiro lance, e a Gama, sobra com o Gustavo mais uma vez, fogo amigo, acelera e dá o contra-ataque pra ele, é o Igor Dantas, do jeito que ele gosta, acelera, vai pra cima o camisa 11, deu tapa, foi embora, foi pro X1, dobrou a marcação pra cima dele, encontra a marcação, cria falta, segue o lance ali com o Rian, recupera bem demais o lateral ali, traz pelo meio, jogada perigosa ali pelo meio, Gustavo acelera, tenta o passe longo, bola na frente, bolão pra o Maicon, ele domina, lindo giro, olha o Maicon, tirou de um, Vini, Vinícius, a marcação espetacular, que desarme ali do Vinícius, e o João Paulo fez o gesto ali, tava querendo a falta, mandou seguir o lance, porque o time do céu tinha posse de bola, né, então, ele deu a vantagem, agora deu uma enquadrada ali, pra cima do jogador do, do time do céu, que eu vou te dizer, toma um chutão ali do Diogo, na primeira, na segunda, recupera bem o Diogo, tava evitando ali a saída, e agora mandou pra longe ali, no momento que o João Paulo para ali, no minuto vinte e sete, pele, para parada de hidratação, mas serve como parada técnica também, né, pra que os técnicos possam ajustar aí, seus, as suas linhas, ajustar aí a forma de jogar, e a gente tava falando justamente do estádio, aproveitando a parada aqui, a gente tinha a informação, que agora em dois mil e vinte e cinco, por volta de maio e junho, o estádio daqui ficaria pronto, isso até foram informações, me passadas pelo presidente do, do, do zumbi, o Di Jair, mas já chegando hoje aqui na, na nossa, na nossa união dos Palmares, né, nessa cidade que acolhe muito bem, quem chega, principalmente a rapaziada da FAF TV, né, agradecer aí todo o acolhimento dos palmarinos, que estão aqui prestigiando mais uma, uma decisão, através da nossa telinha, que as obras meio que pararam, então a gente fica esperando e aguardando mais informações, sobre este estádio, que até lembro, a gente citava aqui, não tinha nome ainda, tal e na transmissão que a gente fez, entre o zumbi e o céu, pelo, pela Copa Sub-23, o pessoal no chat já dizia, não, vai se chamar algo, algo em torno de, de zumbi, lógico que tem que ser, né, um estádio zumbi dos Palmares, ou alguma coisa nesse sentido, para fazer toda a referência, a figura de zumbi, para nosso, para nosso, para nosso Alagoas, para o nosso Brasil, toda a história de zumbi, mas assim, o estádio está em andamento, vai ficar pronto, e quem sabe aí, se o zumbi, chegar, a primeira divisão, vencendo, passando pelo Igacir, no próximo sábado, o primeiro jogo, como a gente já citou, foi empate, né, na grande decisão, da série B, que a gente chama de Sub-23, até, acelerem um pouco mais as obras, porque aí, o zumbi já poderia atuar, na primeira divisão, já, em, em, em 2025, seria um grande sonho, né, para o pessoal aqui, de União dos Palmares, prestigiar, a sua equipe, já no estádio novo, não que o Orlandão, né, não seja uma bela casa, uma bela praça esportiva, mas, é sempre bom, ter um estádio mais moderno, a gente tem visto, essas praças esportivas, em todos os lugares, que a gente passa, e União, merece, né, ter um time, realmente, na primeira divisão, até porque, o zumbi já chegou, três vezes, e foi três vezes, vice-campeão. Tem uma oportunidade gigante, agora, né? A quarta vez, consecutiva, já, com duas administrações, né, do, do, de Jair, é, chegando a duas vezes, e podendo chegar, efetivamente, a primeira divisão, mas, tem que combinar isso, com o Igacy, que é um time, que é muito bem treinado, né, é, muito bem estruturado, tem jogadores, como Didira, como Palinha, que a gente já citou, realmente, no próximo sábado, será uma grande decisão, e o zumbi, que faz aniversário, agora, dia 15 de novembro, completa 70 anos, então, seria um grande presente, para a União dos Palmares, para a sua torcida, para a sua direção, para os seus atletas, e por essa ascensão, que o zumbi vem tendo, no futebol Alagoas, de Alagoas, até porque, na maioria das competições, principalmente, nas competições importantes, como sub-20, como sub-17, e até mesmo, nessa Copa Alagoas, o zumbi tem chegado, como uma grande, uma grande equipe, né, nas finais, nas semifinais, mas, trabalhando muito bem, eliminando equipes, grandes do nosso, do nosso estado, como o CCI e CRB, e não acrescente, não acrescente muito grande, isso faz parte, da organização fora, da estrutura, feita fora, e mandar um abraço também, antes que, que a bola volte, para a família do, do, do preparador físico do céu, ele disse, PL, quando estiver lá em cima, manda um abraço para mim, o Jadson Barbosa, que é preparador físico, do time do céu, está na equipe, desde 2012, mandando um abraço, para todos no sertão, lá em Olho d'água, para a esposa, para a mãe, e para os filhos. E que chutaço, agora ali do, do Vinícius, chuta bem demais, de fora da área, uma dessa daí, testando mais uma vez, ali o goleiro Wesley, e foi firme e seguro, para fazer na grande defesa. Que se você olhar direitinho, se olhar, foi o grande nome, até agora, até os 31 minutos, o grande nome, com algumas belas defesas, evitando, o que seria aí, pelo menos, uns 2x0, para o time do Zumbi, e do lado do Zumbi, camisa número 8, vem se destacando aí, o Jean. Olha o Vinícius, jogou na área, olha o Juan, vai ficar com ela, Cauã bateu para o gol, fez o corta-liz, ali o Juan, e alguma coisa, não combinou ali, o Cauã e o Juan, né? Ambos, estavam reclamando, de alguma jogada, mas que jogada do Vinícius, hein? O camisa 5 do Zumbi, é o cara que desarma, é o cara que cria, e vai pisando lá, no ataque, pele, finaliza muito bem também. É, ele chega, ele faz a composição, a gente até citou, né? O meio campo muito forte, tem o Vinícius com a 5, o Cauã com a 10, o Jean com a 8, aí tem a ajuda do Igor Dantes, que também foi um dos artilheiros do Campeonato Alagoano Sub-20, né? Que quem venceu foi o CRB, passou 2x1 pelo Jaciobá, e 4x0, jogando lá no Estádio Repelé, então, são jogadores que se destacaram na competição oficial, na principal categoria, amador, promovida pela federação, lógico que, depois do profissional, vem o Sub-20, que a garotada já está ali, inclusive, como eu disse no início, vários desses atletas aqui, estiveram lá, né? estão lá, na equipe profissional do time do Zumbi, nessa grande decisão de sábado. Olha esse petada lá na frente, vai ficando de graça, o Pelli, trazendo pra gente a informação, como é que está a artilharia aí da competição, o Pelli? É, o Rian, né? Tem 7 gols, ele é o do céu, esse que a gente falou aqui, o Rian Gama, que é o camisa número 10, é o grande destaque, né? E tem vários outros atletas do Zumbi, tem o Maicon com 4 gols, tem o Cauã também do Zumbi com 3 gols, e aí por aí vai, então, são os principais artilheiros, mas o artilheiro principal dessa competição é o camisa número 10, o Rian Gama, ele que é de São José da Tapera, tem sabe quantos aninhos, Léo? 17 apenas, é uma criança. 17 anos. Idade de ser nossos filhos. Pô, que idade, mas muito futebol. Exatamente. Vamos pro jogo, tentou uma bola espetada lá na frente, não foi bem não, o Ronald, o Paulista toca de cabeça, Juan, fez o domínio pro Cauã, do jeito que ele gosta, tentou o passo por dentro, domina, é o Cauã, fez a jogada, foi desarmado ali pelo Gustavo, esse é o Jonathan, tentou o passo por dentro, erra também, recupera a Jean, boa bola com o Igor, vai da Igor, vai da Igor, bateu pro gol, o Igor! O Igor ameaçou, preparou, dá aqueles três passinhos, mas lento, disse, vou daqui mesmo, e pegou muito mal na bola, isolou legal. Primeiro tempo bom, né, Pele, movimentado, algumas chances pro lado do zumbi, mas o primeiro tempo bom, né? É, e com destaque realmente pro goleiro, né, o Wesley do time do céu, que fez uma defesa, diríamos que milagrosa, naquela cabeçada, no campo, como manda o figurino, né, sozinho, cabeceou pra baixo, mas tava lá o goleiro do céu, o Juan, camisa número nove, quase abriu o placar, pra mim, um grande destaque, do céu é ele, né, do jogo, também poderia apontar, o camisa número oito, o Jean, como joga esse camisa número oito. Fez a proteção ali na frente, o Juan, tá pedindo a bola, Jean, vai chegando pro Cauã, dominou na esquerda, bateu pro gol, vai pra fora, agora foi pressa com a formação do Cauã, porque do lado dele, ele tinha o Igor Dantas, que começou o primeiro tempo, caindo pela esquerda, e agora faz a inversão, Pele, agora ele vai pra o lado direito, e quem vem pra o lado esquerdo, é o Caio, que pouco participou do jogo do lado zumbi. É verdade, bem, 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 visto aí por você, o Igor Dantas, que foi, como eu falei, um dos artilheiros do Campeonato Alagoano Sub-20, é um cara que chega muito na área, mudou de lado agora, com a camisa número oito. Vai chegando ali o Paulista, pra o arremesso lateral, vamos chegando a trinta e cinco minutos, desse primeiro tempo, de zero pro zumbi, zero pro céu, primeiro jogo, jogo de ida, lá na cidade de Olho da Água das Flores, foi um a um. Tá jogando ali de lado o goleiro Marcos Vinícius, mandando um abraço pra toda a galera, que tá com o nosso chat, participando, mandando várias mensagens, daqui a pouquinho no intervalo, a gente bate um papo com vocês, aproveita e se inscreve no nosso canal, vai no nosso Instagram também, ativa o sininho, e fica por dentro de tudo que rola do futebol guerreiro. É isso mesmo, as notícias em primeira mão, todos os jogos, os links dos jogos que a gente transmite, você curte com a gente lá, clicou, você já cai no YouTube, vai assistir e ser feliz, com o futebol guerreiro de Alagoas. E o Paulo Sérgio ali faz um ajuste de marcação, pedindo justamente pra compactar lá na frente, pra dificultar essa saída de bola do time do céu. O Jean aproxima, recupera bem ali o Igor, Kauan, espeta na ponta, faça ali a defesa, tem sobra ainda, no pé de ganha, no pé de ferro, sobrou com o Jean, aí ficando ali na frente com o Jonathan, tenta o passo na frente, chega bem demais ali o Gabriel tocando de cabeça, saiu ali todo atrapalhado o zagueirão agora do céu. E tá sentindo alguma coisa ali na linha, na região, né, do abdômen ali, o Vini. Tem mais um escanteio pra o time do Zumbi, vem pra o quinto escanteio, nesse primeiro tempo. Sempre na bola parada tem ele o Kauan, se espera muito desse camisa 10, tem muita qualidade na batida de bola, então muito forte, né, pega muito bem na bola o Kauan. Então, o camisa 10 tem aquela técnica, né, aquela classe de camisa 10. Hoje em dia, gente, então, sempre vê aí bons camisa 10 em vários clubes do Brasil. O detalhe pra você aí no show de imagens, aqui na FAF TV é assim, você não perde um detalhe, nenhum detalhe com esse show de imagens. Nossa, as câmeras passeando aí pelo estádio Orlandão. Olha o Kauan com o Caio, jogada ensaiada, Kauan vai invadindo a área, o Kauan vai bater pro gol! Gol! Do Zumbi! Com a frase, Jesus, te amo! O nome dele é Kauan! Eu destacava que ele pega bem demais a bola, tem uma batida diferente, e tá lá! Pra mandar pro fundo do gol, Kauan, o nome da emoção! No detalhe, no detalhe pra você, tá aí, que pancada do Kauan, pele! É aquilo que a gente falava no início, né, destacar aqueles que realmente fizeram uma super competição, essa final da Copa Alagoas, prometia pro camisa 10, do Zumbi também pro do céu, mas melhor pro do Zumbi, que faz esse golaço, chegando aí muito forte, batendo, e a bola quicando, enganando o grande nome do jogo, nesse primeiro tempo, o goleiro Wesley, que nada pôde fazer, e que chato tá o futebol, né? Mas tudo bem, são regras, tem que ser cumprida, tem que ser cumprida, né, é igual a lei, e a regra é a lei do jogo, mas, o garoto tirou a camisa, numa emoção, reverenciando a Jesus, nada melhor do que isso, nesse mundo hoje, secado de coisas ruins, né, de drogas, de pai matando filho, de coisas ruins, de crimes, aí, leva um cartão amarelo, por ter feito um belíssimo gol, e também ter tirado a camisa, tudo bem, não tô fazendo, o contrário da regra, tem que ser cumprido, mas, que legal, né, ver um garoto pensar nisso, num momento importante como esse, que é o momento do gol, o momento maior do futebol, parabéns aí, ao camisa número 10, o Juan, Juan, Cauã, Cauã, Cristian dos Santos, e Santos, olha o nome do cara, Cauã, que golaço, faz um a zero aqui no Orlandão, que chutaço ali do Cauã, e que momento, né, o momento mais lindo do jogo, que é o gol, né, essa comemoração linda, levantando ali, o nome de Jesus, que coisa bacana do Cauã, mas infelizmente, tirou a camisa, recebe o cartão amarelo, olha o Caio, domina, vai atacando mais uma vez, o Zumbi, bola na frente pro Paulista, chega na marcação, vai se perdendo ali na linha lateral, e arremesso lateral, pro time do céu, o que diz ali, o árbitro João Paulo, e a Jéssica Bonfim, vai subindo a sua zinha, que marcação agora do Zumbi, encaixotando o time do céu, lá em cima, e dificultando, até pra cobrança de, por arremesso de lateral ali, você vai ver no detalhe aí, o Rian, tendo dificuldades, pra achar uma opção, pra sair jogando, Vinícius de cabeça, olha o Cauã, mais uma pra ele, Cauã, passe na frente, tem sobra, bateu pro gol, 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 do Zumbi, por laçar do chão, isso aqui é a Pantera, o nome da feira é, Igor Dantas, ele manda pro fundo do gol, que chute, de bate pronto, que chute ali do Igor Dantas, no detalhe pra você, olha o Cauã, tentou o passe por dentro, e, e, tá lá, Igor Dantas, faz o segundo pra Pantera, show de imagens pra você, PL, parece uma coisa, né, a gente fica batendo na tecla, não, porque o Cauã e porque o Igor Dantas, foram artilheiros, do campeonato Alagoano Sub-20, cada um, fizeram seis gols, na partida, na competição, se destacaram, no Alagoano Sub-20, vencido pelo CRB, falei agora há pouco, sobre isso, os dois artilheiros, da competição, que findou, que acabou, que teve como campeão, o CRB, hoje, fazendo aqui, merecer aí, o placar, o Zumbi vinha melhor, realmente, trabalhando a bola, com mais qualidade no meio, é a sua característica, e em uma oportunidade, muito legal, né, o Cauã, abriu o placar, e agora, o Igor Dantas, deu, uma aliviada, na tensão, em relação, ao que poderia ser, a reação do céu, né, nesse, final de primeiro tempo, dois a zero, um placar, até que, diríamos que, elástico, mas bem construído, pelo time do Zumbi, né, por causa de, por todas as situações, de defesas, que fez aí, o Wesley Cauã, o goleiro, do time do céu, mas um placar, muito justo, até agora, viu, Lão? Chega na marcação, ali, o Paulista, evitando a bola, ali, do Rian, é um jogo, que cresce, meus amigos, na tela da FAP TV, e toma um chutão, agora, ali, do Ronald, mandando pra fora, do estádio, o chutaço, ali, do Ronald, é jogo bom, na tela da FAP TV, é decisão, da final da Copa, Alagoas Sub-20, e vai ter mudança, PL. Vai entrar ali, dá pra ver a placa aí? Acho que saiu nove, é isso? Entre o 22, o Guilherme, é volante, Guilherme Silva, e saiu quem? Saiu camisa nove, o Léo, aquele que eu falava. Rian, oba limpo na bola, ali, o Vinícius, cresce o time do Zumbi, olha o Cauã, acelera a bola na frente, pro Caio, ele dá o tapa, vai embora o Caio, hein? Foi pra cima, invadiu a área, chegou bem demais a marcação ali, o Hudson, tá pressionado ainda pra sair jogando, Caio fez a recuperação, melhor pro Hudson, falta nele, vai você agora, PL. É, tô só aguardando pra ver quem vai ficar ali, né, como homem referência, do time do céu, porque ele tira o camisa número nove, jogador que pouco apareceu, como você bem citou, né, mas não por culpa do garoto, culpa realmente que a bola não chega, e ele coloca um volante ali, eu acho que até pra fechar a casinha, pra não tomar mais gols, nesse primeiro tempo, e tentar levar pro vestiário, pra conversar com os atletas lá, o camisa dezoito, o Gesiel, também é outro, que não foi muito citado, nesse primeiro tempo, né, um jogador que não atuou ainda, não pegou na bola, não vi nem você citar o nome dele, eu esperava até mais dele, né, pela ponta direita aqui, principalmente saindo do meio pra frente, pra poder ajudar o Léo, camisa número nove, que terminou sendo sacrificado, sendo retirado de campo, porque o time não tá conseguindo chegar, com a bola no atalho. Já mexe ali o Evandro, tentando dar um gás a mais, que vai ter uma ladeira gigante, pra subir com esse dois a zero, indo pra o segundo tempo, difícil, hein, Félio? Então, é justamente isso, por que que eu citei o Gesiel? O Gesiel também não apareceu, nesse primeiro tempo, e parece, né, ele adianta um pouco, camisa número dez, o Rian Corrê, o Rian Gama, mas também tem como referência, agora, esse camisa dezoito, o Gesiel, que tem até uma estatura maior, do que a do Léo, vamos aguardar mais, a bola pelo menos chegar no ataque do céu, pra gente definir isso. Ronaldinho, tenta o passo pra elevação, lá na frente, buscando o Jean, ele domina, fez o balanço, fez o giro, passa o pé por cima da bola, olha o Paulista, domina, tem marcação pra cima dele, vai fazer o levantamento, bola na área, olha o Juan, no toque de cabeça, pra fora! Que jogada do Jean, puxa pra um lado, pro outro, diz, toma Paulista, Paulista faz o levantamento, e que toque de cabeça ali do Juan, outra bola é trabalhada pelo lado esquerdo, que é o lado mais forte, inclusive, agora não tem o Igor Dantas do lado de cá, tem o camisa número sete, Caio, mas a chegada do Paulista, junto com o camisa oito Jean, toda hora pela esquerda, dá um calor realmente, a zaga, o sistema defensivo do time do céu. Ó a brabola ali, o Rian, vai tentando ali, o artilheiro da competição, Rian Gama, tripla marcação, pra cima dele, não é voleibol não, triplo bloqueio ali, mas, tinha três a marcação do camisa dez, do time do céu, que pouco pode fazer. Tá encaixotado na marcação, sabe que é o cara que tem mais qualidade, nesse meio campo do céu, então o time do Zubi, inteligentemente, quando ele pega na bola, já pressiona, e tira total possibilidade de criação. Foi a tônica desse primeiro tempo, a forte marcação do céu, e você vê que os, os dois gols que saíram aí, foram de jogadas individuais, principalmente o primeiro gol, numa jogada, não é o segundo até que foi mais trabalhada, mas, o primeiro gol foi, uma jogada, mais individual, porque quando o coletivo não consegue aparecer, alguém tem que fazer alguma coisa diferente, foi assim, que fez o camisa dez, o Cauã, tem muita qualidade pra isso, como eu disse, segundo o gol do Zubi, já foi um gol mais trabalhado, mais espaço, até porque levou um gol, saiu pro jogo, pro time do céu, mas que marcação forte, característica desse time, como eu já expliquei no começo, acostumado a jogar, lá em Olho d'Água das Flores, no estádio Edson Matias, né, as dimensões menores, o campo mais fechadinho, a bola quica muito, fica muito viva, então a marcação tem que chegar muito junto, e o céu faz isso muito bem, mas numa bola individual, quem resolveu, foi o jogador dez, o camisa dez, o Cauã, pro time do Zumbi. E tem um jogador caído ali, Pé, aquele... Três minutos subiu a placa, não foi lá. Uns até quarenta e oito, exatamente, Pé, aquele que você destacava, o Jesse Elner, teve um choquezinho ali no joelho, tá caído, tá recebendo atendimento, e no momento que o Evandro, já conversa com outro atleta, tá ali do lado dele, né, conversando se vai dar pra o Jesse El, tá recebendo, trazendo a imagem no detalhe ali, o Jesse Elner, agora sim, parece ali, naquela região ali, em cima do joelho ali, já tá de pé, o Jesse Elner, pouco falei do Jesse Elner, nesse primeiro tempo, pouco pôde fazer ali, o camisa dezoito, tá saindo ali, sentindo muitas dores ainda, mas ficou de bom tamanho, esses três minutos, né, Pé, tudo que aconteceu, nesse primeiro tempo. É, num quatro, três, não ia fazer diferença, um minuto a mais, um minuto a menos, mas eu acho que tava de bom tamanho, por tudo que aconteceu aí, né, e as comemorações também, os gols, né, teve uma substituição, acho que três minutos tá bom. Posso de bola ali com o Cauã, ele recomeça na defesa ali, com o Ronald, traz pelo meio mais uma vez ali com o Cauã, vai girando, vai gastando o tempo possível, vai girando essa bola pra um lado e pro outro, usando esses minutos finais, Ronald, espeta ali pra o Paulista, bola muito forte, até conseguiu chegar na bola, mas não conseguiu fazer a batida que queria, e o Paulista saiu ali reclamando, né, que forçou demais o Ronald. Vini, faz o domínio, chegamos a 47, passa com o GCL, já tá recuperado ali o camisa 18, joga no meio, tenta o chutão, sempre buscando essa ligação direta, vai ser difícil demais ali pro Michael, achar alguma coisa com essa defesa tão alta, do time do Zumbi. Cauã, pra o Cauã, faz o domínio, Cauã, tem a passagem do Juan, traz pelo meio, olha o Cauã, prepara o chute, o Caio, vai servir o seu companheiro, é o Igor Dantas, tá na área, levantamento, olha a bola pro Juan, no capricho, passa na frente do centroavante, se estica a perna um pouquinho, tava no fundo do gol. No momento que o João Paulo já pede a bola, mais um primeiro tempo movimentado, de 12 pro Zumbi, zero pro Celpe, é ali. É tudo que a gente falou no início, antes da bola rolar, né, Zumbi com mais controle de jogo, com mais posse de bola, trabalhando ali naquele meinho ali, com o Vinícius, que é o Vini, o Cauã, camisa 10, e também o Jean, os três trabalham muito bem junto, um do outro, fazendo aquela triangulação, com o camisa número 8, aparecendo sempre na esquerda aqui, e toda a ofensividade, a gente pode dizer assim, do Igor Dantas, é um time mais compacto, um time mais, que trabalha melhor a bola. E o time do Celpe, a Tônica era aquela que a gente falou no início, chutão pra frente, pra poder conseguir se esvencilhar, do bom toque de bola, marcação muito forte, saindo na boa, mas não conseguiu chegar, colocar o pé dentro da área, com qualidade, da meta adversária, da meta do Zumbi. Então, placar muito justo, umas três ou quatro oportunidades, duas delas, muito bem defendidas pelo goleiro do Celpe, o Wesley, mas duas que entraram em duas jogadas, primorosas. Uma, aquele cara que tem que vestir a 10, e dizer, eu vou resolver, porque não tá dando no coletivo, marcação muito forte, muito chutão, muito encontrão, eu vou lá e resolvo. Pegou a bola, e chutou cruzada, a bola quicou, enganou o Wesley, entrou. O segundo gol, aquilo que a gente falou, a jogada tramada do Zumbi, de um lado pro outro, achou o camisa número oito, entrando pela esquerda, que foi o ponto mais forte do time do Zumbi, nesse primeiro tempo, um cruzamento, e o complemento ali, do artilheiro Igor Dantas. Então, tá aí, os dois artilheiros do Campeonato Alagoano, sub-20, fazendo os dois gols, apesar que o artilheiro dessa competição, da Copa Alagoas, é o camisa 10 do céu, prenúncio de, como você disse, a ladeira agora ficou mais alta, pro time do Sertão, mas nada é impossível no futebol, tem mais 45 minutos, e a gente vai contar daqui a pouco pra eles. Bom, dito isso, a gente vai pra um rápido intervalo, daqui a pouquinho os melhores momentos, vamos dar uma passagem também no chat, batendo papo com a galera, tá ali a Jéssica, você vendo o detalhe, o João Paulo, o Diego, o Idesir Santana, toda aquela escolta ali bacana, levando os afters pra vestiar. Daqui a pouquinho a gente volta, com os melhores momentos, os gols desse primeiro tempo, e um batido de papo, bater um papo aí com a galera, no nosso chat. Daqui a pouquinho a gente volta. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 conseguiu segurar e bem que o Zumbi também tentou fazer os gols e aumentar esse placar no primeiro tempo, mas esbarrou no goleiro Wesley, então vamos ver aí a ladeira como você bem citou Léo vai ser mais longa pra que o time do céu possa chegar esses dois gols, precisa melhorar muito essa bola no meio aí, que não é característica do time, apesar do camisa 10 o Rian jogar muita bola o Léo pouco apareceu porque a bola não conseguiu chegar e pra que ele consiga fazer esses dois gols, pelo menos pra levar o jogo para os pênaltis, vai ser muito difícil pra equipe do sertaneiro. Félio, enquanto a gente destacava aqui tudo que aconteceu no primeiro tempo, o nosso câmera, aqui na FAF TV, é esse show de imagens no detalhe do nosso câmera foi buscar ali o centroavante Neto Baiano, no meio da torcida ali, acompanhando o jogo é muito bacana nessa aproximação do time principal, com essa molecada prestigiando. E até porque, como eu citei Léo. Olha o detalhe pra você olha ele lá. Olha lá, Neto Baiano. Figuraça. Seis atletas desse time aí, tem outros jogadores aqui também do time do Zumbi, viu? Seis jogadores desse time que está hoje aqui disputando essa final da Copa Alagoas estão integrados ao time do Sub-23, ao profissional. Ó, o Lion, o João Gabriel, o Ronald Henrique, o Igor Arthur, o Gabriel Costa, o Felipe de Andrade, que é o Felipe. O Igor Dantas e o Cauã, que são os dois destaques desse primeiro tempo, foram os dois caras que fizeram os gols do primeiro tempo. Todos eles estão integrados, né? Ao time profissional que está disputando o Sub-23, tem idade pra isso, né? E a garotada também está incorporada nesse time que está na final contra o Igar C. No próximo sábado, a decisão será aqui no estádio Orlando Gomes de Bal. E nada melhor do que ter uma referência, né? De gols, principalmente. Neto Baiano, por onde passou, foi artilheiro. Então, não tem... Já pensou, tu tá ali no meio, olhar pra arquibancada, ver teu ídolo lá, o cara que tá no teu time, que vai jogar sábado numa grande final, pode ser... Pode levar, inclusive, o time do Zumbi a primeira divisão de dois mil e vinte e cinco e isso... Galgado já por quatro anos, né? Três anos ficou como vice e agora tem a possibilidade de, enfim, quatro finais consecutivas levar esse título e essa vaga pra elite do futebol de Alagoas em dois mil e vinte e cinco. Bom, sábado é logo ali, né? Então prepara aí sua torcida. É logo ali não, é logo aqui, aqui no estádio Orlando Gomes de Bal. Tá chegando a hora, sabadão, pra galera curtir com a gente. E mandando um abraço aqui, temos vários personagens aqui no estádio hoje, aqui no Orlandão. Quero mandar um forte abraço ao nosso companheiro, nosso amigo, grande hábito CBF, né? Você que tá na Série A, Copa do Nordeste, Série B, enfim, tá aí todas as competições. O nosso Márcio Oliveira tá aqui no estádio hoje também, prestigiando e tá lá em casa também, né? Eu digo lá em casa, eu falo o Muricy, né? Mandou um grande abraço pra você também, pele. O Genilson Firmino. Manda o PL, manda um abraço pra gente aí. Aí tá certo, é o figuraço aí, o Genilson, um dos melhores assistentes que a gente tem aqui no quadro da 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 Federação Alagoas de Futebol. Tá dado o recado, é um grande abraço. Bola rolando no segundo tempo. Vamos para mais quarenta e cinco minutos pra definirmos o campeão da Copa Alagoas Sub-20, dois mil e vinte e quatro. Já ataca ali na ponta direita, já tem falta pra cima dele. Já saiu o primeiro cartão ali no segundo tempo. Pra o Paulista, começou cedo, hein? É, e eu não sei se é cedo, mas pela atitude já do céu, aquilo que a gente falou da ladeira, né? Ela já começa a tentar subir essa ladeira, ou seja, pelo menos chegar com qualidade nessa primeira tentativa, já arrumou essa falta com essa bola parada aí. Vamos ver o que é que vai acontecer nesse segundo tempo e a emoção é com você, Léo Raip. Na bola parada, ele riangama, o craque, o camisa dez, o astilheiro do campeonato. Vem na bola parada, movimentação na área, puxa dali, puxa daqui. Tá atento ali o IDC, o assistente. Tá de olho, João Paulo. Vem levantamento na segunda. Trabe! Fica com ela, o Marcos Vinícius. Firme e seguro pra fazer uma grande defesa. Que bola do Rian, hein? Como bate fácil ali na bola. Fez lembrar os bons tempos do G10. Como batia fácil na bola, hein? Um excelente marcador também. A melhor diagonal curta do mundo é dele, Eric Rogê. Grande abraço. Figuraça também. Tá aí o cara que dominou meu campo no primeiro tempo. Vinícius, Gabriel. Girando até o Vinícius, bem aberto na esquerda, tem o Ronald. A gente vê circulando pra um lado e pro outro ali o Rian. Baixando suas linhas agora. Que defesa ali agora. Que marcação, né? Deixando apenas ali o Rian. Agora ele pede aproximação ali do GCL, que tá meio que mancando ali, Pé. Ele tá meio que no sacrifício. O GCL, camisa dezoito. Ronald. Busca o passe na frente pra o Caio. Bola escapou um pouquinho, chega o Rian na marcação. Evita a saída. Se continuar desse jeito, o Rian correndo ali atrás dos defensores do Zumbi. Vai cansar, Rian. A galera ali de trás tem que sair. O GCL vai tentando sair. Passa ali por dentro, buscando o Kauan. Ele faz o giro, vai pra cima do Gustavo. Que é isso! Espetacular o Kauan! Vai chegando a Pantera. Olha o Igor. Kauan pra pintar o gol pra fora! Seria um golaço, PL! Jogada de videogame. Pra quem joga EFC, EFootball, sabe do que eu tô falando. Fez um giro ali, 360. Que jogada do Kauan! É o nome do jogo, né? Foi ele que abriu aí a forte marcação do céu no primeiro tempo, fazendo aquela jogada individual, chutando cruzado, fazendo um gol. E aí, movimentação. Você vê, o céu baixa as suas linhas de marcação, mas dá o espaço, né? Inteligentemente, o camisa 10 aparece num espaço vazio, assim como o 8 também já tava. O Jean já tava também bem colocado pra receber essa bola dentro das duas linhas de marcação. Consegue fazer uma jogada individual dessa. É realmente um jogador diferenciado esse camisa número 10 do Zumbi. Tem muito recurso, tem muita habilidade o menino. Vai chegando ali o Vinícius, Zomina, na direita, girando pra o Gabriel. O zagueirão foi muito bem no primeiro tempo, evitando ali todos os ataques da equipe do céu. Ronaldi, girando na esquerda com o Paulista. Vai chegando na marcação ali o Jonathan. Vem pra cima o Paulista, fez o passo curtinho. Chega bem demais a marcação ali o Guilherme. Guilherme que entrou no finalzinho, né? Do primeiro tempo. Substituindo o Léo. Ele trouxe a informação pra gente, que é volante, né? E tá ali naquela região de marcação o Guilherme. Arremesso lateral já cobrado ali com o Juan. Ele faz a parede, faz a proteção, marcação dura pra cima dele. Quem tá na marcação ali é o Diogo. Dificultando, vai saindo o Paulista. Saiu bem. Queria falta, manda seguir o lance. Chega o Rian, ajudando na marcação. Juan, tripla a marcação pra cima dele. E valeu o esforço ali do Juan, né? Ficou com o arremesso lateral. Ficando ali no ataque o time do Zumbi. E tem escanteio. Vem, vai pra bola parada ali o Igor Dantas. Tem uma rádio aqui do lado que eu vou te contar, meus amigos. Que barulho, hein? Que beleza. Não tem fone do mundo que consiga, né? Conseguir evitar o barulho ali. Vem, Igor Dantas. É cobrança de escanteio pro Zumbi. Quatro minutos no segundo tempo. Vai ficando com a taça nesse momento. No sábado tem outra grande decisão aqui no estádio Orlandão. Já tá marcado o impedimento. Pegou em posição irregular ali a Jéssica Bonfim. Viva uma grande fase também assistente alagoana. A Jéssica, Gustavo e o João Paulo pediu que... Voltar a cobrança ali, porque tava com bola rolando, Gustavo. Aí não pode. Tá no destaque pra você, no detalhe aí. No show de margens da tela da FAF TV. Se inscreve no nosso canal. Vai participando do nosso chat. Erra o passe ali o Vini. Recupera bem o Igor. Era o Rian que tava lendo a marcação. Gabriel não tem pressa nenhum ao Zumbi. Vai trabalhando com toda a tranquilidade. Girando de pé em pé. Recebe essa bola o Ronald. Faz o passe mais uma vez ali com o Vinícius. O Vinícius fica entre os dois zagueiros ali, né? Fazendo aquela saída de bola. E vai ditando o ritmo desse meu campo do time do Zumbi. Ronald espeta ali na frente com o Caio. Rouba limpo na bola ali o Rian. Fez o passe. Gessiel. Passe forçado pro Jonathan. Erra o passe. Recupera mais uma vez. Tem um jogo na mão nesse momento o time do Zumbi. Tem mais posse de bola. Tem mais controle de jogo. E vai ditando, né? A gente vê agora fazendo o movimento ali o Gabriel. Pedindo pra o Igor avançar, né? Sair mais aqui de trás. E fazer mais volume lá na frente. Ronald. Jean foi um grande personagem no primeiro tempo também. Aparecendo muito lá na frente no ataque. O camisa 8. O Jean. Tocou de cabeça. Lá no alto o Hudson. Juan fez a proteção. Já saiu essa bola. É o que diz ali o Idesi Santana. Grande abraço também. Pra o árbitro Iomar Santana. A toda a galera que sempre acompanha a gente aqui na tela da FAF TV. Ao Thiago. Um abração também. Ao Juan Barros. A toda a galera que faz parte do quadro de aventragem de Alagoas. Arremesso lateral. Toca de cabeça ali o Juan. Bola na área. Afasta o Diogo. Rian. Nesse momento, né? Que tava no ataque ali o time do Zumbi. Todo recuado o time. Vai tentando pressionar lá na frente agora com o Rian. E o Evandro pede que o seu time saia lá de trás, né? Que precisa correr atrás do resultado. Aí perdendo por 2x0. Não fez muito no primeiro tempo. E no segundo tempo vai ter uma ladeira gigante pra subir. E o ZSL continuam ali mancando, né? Sentindo algum desconforto na perna esquerda. Fossou demais ali a bola pra cima do Cauã. Não chegaria nunca. Então poupou ali o desgaste do camisa 10. No momento o Evandro manda todo mundo ali pra um aquecimento. Tá pensando em alteração. Olha o Cauã. Fez o giro. Falta nele. Foi caçado agora ali o camisa 10. Ele pega na bola pela... Ele clareia o jogo, né? Tem uma visão de jogo incrível. Ele consegue criar várias situações pra os seus companheiros. O Cauã, camisa 10. E é o dono da bolas paradas também, né? Olha lá. Vem ele, o Cauã, na bola parada. O batalhão aéreo ali vem pra área. Tem Gabriel. Tem o Ronald. São excelentes cabeceadores. O Juan também, né? Que tava tentando no primeiro tempo demais. E vem ele. Cauã na cobrança. Vem levantamento na segunda trave. Quem sobe nessa bola? Vai passando. Fica com o Jean. Ele vem pra segunda bola. Faz a proteção pra cima do Rian. Bem marcado ali o camisa 8, hein? Impressionado demais o Jean. E a bandinha não para, né? O tuc-tuc danado ali no fundo. Torcedor que tá aí em casa nos acompanhando. Vê, né? A força da torcida do Zumbi ali incentivando os meninos do Sub-20. Vem Paulista. Bola na grande área. Buscando a segunda trave ali. Fez um movimento ali. O Cauã fez uma graça. E olha o drible do Cauã. Foi pra cima. Limpo na bola. Na qualidade o Vini. Vai se complicando ali o Vini. Fica sem opção pra jogar. O Vini manda pra longe. Porque sabe da qualidade. O Cauã fez um movimento ali. Eu não sei se é legal, né? Ele fez que ia... E agora exatamente, né? Não vai dar pro Jesse. Foi aquele problema lá no primeiro tempo. Nem rolou a bola direito no segundo tempo. Você já identificava ele mancando, né? Na correria e outra. O técnico... O técnico Evandro precisa... Dessa marcação. Dessa saída rápida. E não dá pra continuar com um jogador que tá... Sem condições de jogo. Porque o time dele tá perdendo por 2x0. E continua o GSM em campo ali, ó. Tá demais novamente. Tancando do mesmo jeito. O nosso câmera vai pegar no detalhe ali a torcida do Zumbi. Faz a festa ali, hein? Apoiando a equipe da Pantera. Vinícius. Trabalho muito bom de toda a comissão. Tá ali a galera. A bandinha tocando. A galera ali comemorando demais. E canta. Sai, sai da frente. Vinícius. O jogo nesse momento cai um pouquinho de ritmo. Foi um primeiro tempo muito corrido. E ambas as equipes... E o Zumbi se deu muito bem no primeiro tempo. Olha o Caio. Acelera. Vai no fundo. Tenta fazer o levantamento. Chega na proteção ali o Diogo. O que se complicar. Mandou pra linha lateral. Mas valeu o esforço do Caio agora. Cai um pouquinho de ritmo. Mas não muda a tônica do primeiro tempo, né? É um zumbi que tem a posse de bola dentro do seu campo de ataque. Mantendo a defesa tentando a qualquer custo se livrar da bola. A gente viu agora um lateral. Viu agora nessa bola o escanteio. O posse de bola é muito importante pra um time que tá vencendo. Manter longe da sua meta a bola. Então é muito inteligente também da parte do Zumbi. Segurar essa bola um pouco no ataque. E a defesa tentando se desvencilhar da bola de qualquer forma. Porque ainda continua sem aquela interseção do meio pro ataque. Fica muito mais difícil trabalhar assim pra chegar pelo menos no gol de empate, Léo. Igor Dantas no levantamento de escanteio. Vem bola na área. Afasta ali a defesa. Vai sobrar com o Calman. O Camisa 10 tem muita habilidade. Ele vem e sai de dois marcadores. Olha o Calman. Fez uma graça. Acelera o Camisa 10. Olha o Calman. Imparável. Jogou na área. Vai chegando ali a defesa com o Diogo. Mas que personalidade do Calman, hein? Camisa 10 que vem e chuta. Pô, vou ali no ataque. Joga muita bola o Camisa 10 do Calman. Vinícius, que controle. Pé de calma. Vai gastando tempo. Marcos Vinícius quer participar também daquele toque de bola ali na defesa. Dá tempo de recuperar, né, Péli? Esse toque de bola ali, a vontade que tá a defesa do Zumbi pra um lado e pro outro. Descanse também os seus atacantes. Paulista passa na fogueira ali pra o Caio e ele recupera. O céu continua muito atrás. E não dá pra o GCL... Ele vai sair. Continuar em campo daquele jeito. Olha a bola na frente pra o Igor. Fica de graça com o Wesley. Mas ainda demorou muito, né, pra o Evandro tomar essa decisão. A bola saiu, é. Demorou bastante, né? Talvez o Camisa 18, o GCL, não deveria nem ter voltado pro segundo tempo. Choque feio agora dos dois jogadores. E o João Paulo já vem com o cartão amarelo. O Igor Dantas também. E ele aponta ali, né, o cartão amarelo pra o Igor Dantas. Camisa 11, Péli. Caiu o GCL de novo. Mas vai sair por aqui, ó. Naquele choque, né? No primeiro tempo que o GCL sofreu. Então, não deu pra o Camisa 18. Aí o Evandro troca um atacante por outro, né? O João Vitor entra pra tentar fazer essas jogadas rápidas. Tão pequenininho, né, rapaz? Raquiticozinho, ó. Mas quando vê assim, é um capetinha, né? O Edilson Capetinho também é assim. Eu me lembrei dele. Olha o tamanho do João lá. Bem pequenininho, né? Tá aí o pessoal pedindo atendimento com urgência ali pro Camisa 11, o Igor Dantas. O João Paulo tá com o cartão na mão. Pra quem ele vai dar, tava, né? Guardou o cartão. Mas eu acredito até que vai dar pro Igor Dantas, que tá caído ali. Então tá ali sentindo muitas dores o Camisa 11, Igor Dantas. E tá ligado com a gente na transmissão. O Maxwell Café jogou com o Ronaldinho Gaúcho, um Atlético Mineiro. Hoje já tá lá em Messias. Tem um projeto muito bacana, né? Futebol de base. E tá ligado com a gente, Pélio. O grande Maxwell Café. Joga de volante, joga de meio, bate muito bem na bola. Cracaço de bola. O Maxwell Café acompanhando a gente aqui na tela da FAF TV. E parece algo mais sério ali, né? Com o jogador do Zumbi. Vai receber o atendimento agora. Pélio, falando da grande final que vai acontecer no sábado, a expectativa de capacidade máxima pra o estádio. Tem uma movimentação muito grande, né? Da diretoria, dos torcedores pra lotar aqui o estádio ao Randal. Não tenho dúvida disso, viu, Léo? E o povo aqui gosta de futebol, acompanha futebol, né? Prestigia o futebol. E acredito que vai realmente ser uma grande festa promovida aí pela Federação Alagoas de Futebol, que já tá tomando todas as providências. Vai sair, viu? O Igor Dantes não dá pra ele mais. Vai entrar o Camisa 20, o Emerson. Que é meia. Rapaz, a contusão foi séria do Igor, né? Tá ali, ó. Sentindo demais ali, né, o Igor? E ele recebeu realmente o cartão amarelo, a falta foi dele. E vai sair também o Paulista, Camisa 6, P.L. Daqui a pouco a gente confirma quem entra no lugar do Paulista. O Paulista tá saindo ali. Mas, completando, né, essa informação aí do Igor Dantes. Jogou muito no primeiro tempo. Jogador muito inteligente, muito rápido, habilidoso também. E tá no detalhe aí a alteração pra você. A gente confirma já já. Daqui a pouco a gente confirma, tá? Vem pra cobrança. Entrou o Carioca. Que também é meia, mas joga de lateral esquerda. O Sol, mais uma vez, dando suas caras por aqui. Queria falta ali o Vini. E foi falta pra cima do Igor. E o Carioca tem um nome muito legal, né? Daniels. Jim. É. Com DH, dois Ns, um Ys, dois L e um S. Daniels. Jim Alves. Mas pode chamar ele de Carioca, aquele da Tênis. Camisa 16 tá aí. Muito melhor, pra não complicar. Mais fácil pra gente também. A vida da gente. Deixa pra galera que gasta o inglês. Gira essa bola o Gabriel Silva. Até o Ronald. Força lá com ele. É o Carioca. Tá com ela. Bola ali na frente pra o Caio. Fez a proteção. O Rian foi na dele. E acabou cedendo o lateral pra o Carioca. É. Com a chegada do Emerson, né? Que é meia. Que entrou no lugar justamente do camisa número 11. Que é atacante. Aí agora o técnico Beto puxa o Cauã pra ponta direita. Pra fazer ali a vez do Igor Dantas. E continua ali com aquela armação. O 10, o 9 e o 7. O Caio do lado esquerdo. O camisa 9, o Juan no meio. E o Cauã jogando ali como se for um ponta. Pena dividida. Bola na frente. Vai chegando mais uma vez. Olha o Jean. Bola na ponta pro Juan. Vai jogar na área. Chega no desvio. Tava fechando ali pelo meio o camisa 20. O Emerson. O PL destacava pouco, né? E que jogada do Juan, né? O Juan não é aquele centravante paradão lá na frente. Como um posto, né? Ou um boneco de Olinda, como a gente costuma dizer. É aquele atacante moderno. Aquele centravante que sabe jogar de frente. Joga de costas. É um cara que sai bem também fora da área. Então, é um atacante moderno o camisa 9 e o Juan. E tá chutando muito lá no ataque. Vem na bola parada é ele. O Emerson. De perna canhota. Ele faz o levantamento curtinho. O Gabriel. Furou. Olha o Jean na dividida. Tá viva essa bola ainda. Bola no ataque, Juan. Tem uma escadinha agora ali. Que eu vou te dizer, hein? Que falta do Maicon. Olha a dividida do Maicon. O Diogo. Caiu também ali o Juan. 17 minutos desse segundo tempo. E o céu ainda não passou do meio campo, Léo. Nenhuma finalização. Começou. A gente até achou. Eu até falei, né? Muito cedo pra gente diagnosticar o que pediu aí o Evandro. Pra seu time. Mas já mostrou o cartão de visita no segundo tempo. Quando arrancava ali pela direita e foi feita a falta lá. Uma bola parada só. Alçada na área na mão do goleiro. Muito pouco pra quem precisa, né? Pelo menos de dois gols. Pra empatar o jogo e levar a partida para os pênaltis. Carrega a Jean. Tem outra passagem do Caio. Bola na frente. Olha o Caio. Vai finalizar. Preparou. Se atrapalhou. Pega o Wesley. O Caio meio que errou a passada. Esqueceu da bola ali o Caio. E deixa de graça o Wesley. Nesse momento toma conta do jogo o time do Zumbi. Tem uns dois a zero no placar. Ele consegue dominar o jogo. Fica à vontade em campo. É, mas é a tônica do jogo, né? Foi assim no primeiro tempo. Foi assim no início do segundo tempo. E agora muito mais. Vem Carioca. Levantamento na segunda trave. Buscando o Cauã. Na dividida com o Vini. Olha o Cauã. Dominou. Escapou. Chega a defesa. Vai sair jogando ali atrás da defensiva. Hum, sei não, hein? Chegou o Gustavo ali. Na marcação. E é bola para o time do Zumbi. Que pancada o Gustavo pegou ali, hein? Se pega ali no estômago. Vou te dizer, hein? É nocaute, meus amigos. E agora a faltadura para cima ali do Vinícius. Chegou forte demais o jogador do céu. Afasta ali o Maicon. Vai ficar de graça com o Ronald. Vai brigar lá em cima o Jonathan. Sabe que tem que correr atrás. Está difícil para o time do olho da água das flores. Carioca segura, amortece. Vai cadenciando o jogo. Mais uma vez o Vinícius que sofreu uma pancada forte. Na hora que ele se lançou aqui para o ataque. Mas já está de pé ali o Vinícius. Tenta acelerar com o Vini. Chega bem demais a marcação ali. O Vini. Esse duelo está bom ali, né? No destaque para você a Jéssica Alves Bonfim. Nossa, o câmera buscando ali no detalhe. Cauã. Olha o Cauã. Que chapeuzinho do Cauã. E na sequência ele faz a falta para cima do Vini. Foi bem demais o João Paulo. Estava atento ali no lance. De frente para o lance. Pegando a falta de ataque do Grandalhão Rua. É um jogo tranquilo. O João Paulo vai controlando bem a partida. E o Zumbi vai se comportando bem. O time do céu também jogando limpo na bola. Dividida mais forte agora ali. Fez a proteção o zagueirão. É o Diogo. Curtinho com o Vini. Aproxima. Queria a falta. Manda seguir o lance. Jonathan. Olha onde está o Rian Gama. Muito recuado o camisa 10. Sai jogando ali apertado. Meio que na fogueira estava pressionando o Emerson. Vem para o ataque. Ronald. Toma o chutão lá para frente. Não quer se complicar. No peito na grama. Chega bem na marcação. Vai protegendo ali o Rian. Vai mordendo o Caio na marcação. Mais uma falta. Um jogo com muitas faltas nesse segundo tempo agora. E o João Paulo vai amarelar para alguém ali. Para o Evandro. Técnico do centro. Olha o Carioca. Boa jogada do Carioca. Strike para cima dele. Está caído o Carioca. E o João Paulo vai voltar o lance lá atrás. Entrou com muito ímpeto. O Carioca movimenta muito bem. Bota a bola para correr no ataque. É a segunda boa jogada dele. A segunda boa arrancada. E as duas foram paradas com falta. Uma levou vantagem. E essa foi parada ali. Inclusive o João Paulo está esperando o jogador do céu levantar. Para apresentar o cartão amarelo. Na tentativa de parar um ataque promissor. O cartão amarelo vai ser bem aplicado. Mas o Carioca entrou com tudo, viu? Muito bom esse jogador também. Pelo menos as três vezes que tocou na bola levou o time para o ataque. Para quem é esse amarelinho aí? Para o Gustavo Camisa 5. Pronto. Está anotado. O volante do céu. Mais um cartão amarelo. Nossa, a câmera vai buscar no detalhe. Em high definition. Em alta definição. Como o nosso querido Beron Filho fala. Vinícius. Gabriel. Vamos chegando a 22 minutos. Do segundo tempo é a grande decisão. Final da Copa Alagoas. Sub-20. Na tela da FAF TV para você curtir com a gente. O Ronald faz o giro no Carioca. Domina na perna canhota. Traz pelo meio. Se atrapalha sozinho ali o Carioca. Recuperação com o Jonathan. Tem ataque do céu. Acelera. Já fica marcado ali o Jonathan. Tenta o passe aberto na direita com ele. Com o Maicon. Bom domínio do menino. Vai trazendo. É o Maicon que está aberto aqui na ponta direita. Quem estava ali com a bola era o João Vitor. Que entrou no segundo tempo. O Emerson. Jean erra o passe. Recupera. Recupera bem ali o Emerson. Acelera com o Kauan. Evita a saída. Chega na dividida. Na bola o Kauan. Que bolão para o Juan. Vai saindo do gol o Emerson. E que dividida forte agora aqui. Que legal. Tudo limpo. Tudo na bola. Tudo como manda o figurino. Na hora que ele parou a bola com o jogador do céu. Veio correndo. Meu Deus do céu. Vai sair faísca aí. Mas não saiu. Graças a Deus. Menos mal. Foi tudo na bola. Tudo na bola. Muito bem. Olha o Rian. Vai tentando ali o camisa 10. Falta para cima dele. Ele. Cobraram a falta. Oi, Emerson. E o João Paulo mandou voltar o lance, né? Eu não sei se era para tanto, né, Pé? A bola estava em movimento. Tem que voltar mesmo. Mas o time do Zumbi, ele precisa definir o jogo. Não adianta ficar só tocando a bola de um lado para o outro, né? Tem que chegar com mais vontade de fazer o gol terceiro. Na minha opinião, acontecendo isso, acabaria com as pretensões do céu. Que já está difícil, inclusive, de passar do meio de campo. E aí, acabaria, por uma vez, essa situação do céu conseguir fazer algum gol para poder chegar a pelo menos um empate aí. Vai na bola, Léo. Olha o Maicon, foi para o X1, fez o balanço. Perdeu ali o Maicon. Tocou para ninguém. Jean. Bola espetada na ponta. É o Calman que vem na dividida. Olha o Calman, melhor para ele. Fez o passe na frente para o Juan. Não vai chegar o Juan. Eu não sei, Pé, se o Calman finalizou ou se ele fez o passe. Ele fez o passe. Pelo que eu vi ali, ele fez o passe. Até lamentou, né, a força da bola e da quicada que deu na entrada da área onde não tem muita grama ali. E pegou uma certa velocidade. Mas a inteligência dele, né, de ver o centroavante, o seu amigo, né, o seu companheiro chegando de cara a cara para o gol. Olha o Jean invadiu a área. Jean. Chega na marcação e parece que sentiu alguma coisa ali o Jean. E ganhou o escanteio. O Evandro já prepara mais uma alteração, Pé-L. Eu não vejo, eu não sei que entrem aí atletas que possam modificar o jogo. Mas eu não vejo um poder de reação no céu. Infelizmente, né, a gente até torceria que isso acontecesse para que o céu botasse fogo no jogo, que é isso que a gente queria. Mais emoção, né, quem sabe abrir o placar aí fazendo o seu golzinho e depois correndo para fazer o segundo gol, né, para levar para os pênaltis, pelo menos isso. Mas a gente não vê essa força do time do céu, principalmente a bola do meio para o ataque. Não chega. O time do céu não botou o pé na área ainda no segundo tempo, a não ser naquela bola parada no começo mesmo do segundo tempo. E só pressão do Zumbi. Olha o Jean na cobrança de escanteio, a bola vem por baixo. Afasta ali o lateral Vini. Aí ficando de graça com o Carioca. E o Carioca vai voltar lá no Marcos Vinícius. Está aquele jogo, a banha-maria, né, velho? É, o Zumbi está na dele, né, já fez o resultado no primeiro tempo. Agora é administrar, tentar fazer. É isso que eu disse, né, seria muito mais seguro se fosse com mais ímpeto para o ataque para tentar fazer o terceiro gol e sim, né, concretizar essa vitória e o título, né, da final da Copa Alagoas. Porque mesmo a gente dizendo que o céu não tem poder de reação, pelo menos é o que apresentou até agora nesse segundo tempo. Mas futebol é futebol, né, Léo? E a gente sabe como é que funciona. A gente já viu viradas históricas aí, aconteceu o que não deveria acontecer e aconteceu, né? Porque se o time do céu hoje aqui virasse esse jogo e sagrasse campeão, seria lógico um dedo de campo no mérito. Mas pelo que apresentou até agora, a vantagem que o Zumbi construiu, ela é uma vantagem que deveria ter acontecido realmente no primeiro tempo. E não foi mais elástico ainda, né, só relembrando que o Wesley, goleiro camisa número um do céu, salvou umas três bolas que seriam gols, né? Então poderia estar até maior o placar. Mas o céu fez o jogo dele, né, se defendeu o quanto pôde, teve a jogada ali do camisa número 10, o Cauã, que desestabilizou um pouco o sistema defensivo. Que vinha marcando até então muito bem o meio campo do time do Zumbi. Mas futebol é assim, né? Quando no conjunto não vai, o individual chega lá e faz a diferença. Foi o que o Cauã fez no primeiro tempo. Tava tentando chegar nessa bola ali o Vini. E reclama demais ali o Cauã. Mas como joga bola o Rui Angama, né? Ele não consegue dar continuidade a jogar porque tá muito distante, né, dos seus companheiros ali. Tá muito espaçado o time do céu. Meu que não existe mais tática nesse momento, velho. E um garoto, né, 17 anos apenas, né? Você vê outro bom jogador que não apareceu hoje, o Jonathan, tem 16 anos, é o time do céu, a preparação pra representar a Lagoas na Copa do Brasil Sub-17 do ano que vem. Já que o céu foi o grande campeão do Sub-17 desse ano, enfrentando o Independiente Atalaia, né, em duas partidas. Uma foi lá em Capela e a outra lá, a consagração do título em Olho d'Água das Flores. Mas é uma garotada que tá aí construindo a sua história e tem aí um ano muito promissor o ano que vem. Isso é o que tá de parabéns, né? Chegou na final do Sub-17, chega agora na final da Copa Alagoas Sub-20. Chegou no Sub-23 até as quartas de final, foi eliminado justamente pelo Zumbi, né, que está na final com o Igaci. Então, a gente não pode desmerecer o trabalho feito lá no sertão de Alagoas. Exatamente, PL. Tá ali querendo a bola o João Vitor. O Carioca vai demorando pra dar a bola ali. Agora sim, ele joga ali nas mãos do Idesi Santana. E tem falta, né, pro Rian Gama, o artilheiro do campeonato. Chegamos a 28 minutos. Tem cobrança de falta. Vai sim conseguir levantar essa bola ali na área, porque foi um segundo tempo que não conseguiu finalizar o time do céu, PL. Vamos pra cobrança de falta com o Rian Gama. Tá ali na área o zagueirão. O Diogo Hudson. É o Gustavo que tá ali na área também, na movimentação. Vem Rian Gama. Autoriza o João Paulo. Vem levantamento curtinho. Bola na área. Vai passando. Tá ali com o Kauan. Sobrou ele. Afasta o camisa 10. Tem sobra ainda com o João Vitor. Ele domina. Vai pra cima. É o camisa 20 no duelo ali com o Emerson. Camisa 20. Chega na marcação. Carioca. Mandando pra longe. Carioca. Bola pro mato com o jogo de campeonato, hein. João Vitor fez a proteção. Falta nele. Pronto, é a terceira bola que vai ser alçada na área. Precisa caprichar mais aí o camisa 10, né, o Rian Gama. Porque na primeira cobrou errado. Na segunda também. Agora a terceira chance. Três bolas paradas foram as três vezes que o céu conseguiu alçar a bola, mas sem perigo algum, na meta do goleiro Marcos Vinícius. Que tá ali, só tomando um cafezinho nesse segundo tempo. Vem, Rian Gama. Mais uma chance pra ele. É na bola parada do time do céu. Pra o torcedor que tá em olho d'água das flores. Tocendo demais. Nesse momento dessa bola parada. Olha o Rian. Levantamento. Bola na área. Olha o toque de cabeça. Vai passando. Tem sobra ainda. Tá viva essa bola. Quem faz o domínio? É ali, é o Vinícius. Ele vai acelerar. Fez um passe curtinho nas costas, Vini. Faz o domínio. Puxou pro lado errado. Queria falta. Manda seguir o lance. Limpo na bola. Tem sobra ainda com o Gabriel. Vai tentando ali o time do céu compactar, avançar suas linhas. Mas tá difícil de chegar lá na frente. Carioca. Fica com ela. Acelera na frente. Rian Gama. O que corre o menino. Correu demais o primeiro tempo. Segundo tempo também. Ajudando ali na marcação. O que corre o Rian. Uma barbaridade. Camisa 10. Joga muita bola o Rian. Carioca. Carioca todo estiloso ali pra fazer o arremesso lateral, hein? Que estilo do Carioca. Galera, nosso chat bombando, PL. Mandando várias mensagens aí, torcendo demais. Pra Pantera, já tem gente gritando ali, é campeão. É a festa que já vai começando a ficar aquele cenário de comemoração aqui no Orlandão. Vamos chegando a 31 minutos, PL. É, tem momentos, né, em vários jogos, em determinados jogos, que a gente diria é cedo. Nesse, eu acho que a torcida pode até começar a comemorar, realmente. Porque eu não vejo, como eu já disse, tudo pode acontecer, tudo pode mudar. Uma bola parada ali, vai, entra um gol. Depois um pênalti, uma coisa, né? Pode acontecer? Pode. Mas, com bola rolando, eu não vejo qualidade, inclusive, técnica, né? De parar a jogada no meio campo, de fazer uma jogada. Até porque também, do outro lado, tem uma equipe bem montada, né? A equipe do Beto, ela é bem postada, tem jogadores muito fortes ali. Esse cinco, o Vini também, o oito, o Jean, marcam muito forte. Uma zaga também muito sólida, né? O Gabriel e o Ronald não erram, pelo menos não erraram nesse jogo, né? No primeiro tempo, também, algumas bolas foram alçadas na área. Algumas bolas de contra-ataque do céu e eles conseguiram interceptar. Então, assim, tudo pode acontecer e tudo pode mudar. Mas, eu não vejo um poder de reação no time do céu. E, como eu disse, Léo, anteriormente, até gostaria que saísse um golzinho aí do sertão. Pra botar fogo no jogo, né? Pra que os jogadores, realmente, pra terminar com emoção aí. E a gente esperar quem vai, realmente, levantar essa taça. Por enquanto, duas mudanças a mais ali no time do técnico Beto. A gente vai confirmar saindo o camisa número oito. Que jogou muita bola, me surpreendeu muito. O oito Jean, bom jogador, jogador que marca, que sai pro jogo, que cai pelas esquerdas aqui. Fez um primeiro tempo brilhante, realmente. E, entrando o Maicon, com a camisa número dezesseis, o Maicon, que é atacante. Olha só o time do Beto. Aquilo que eu falei, né? Precisa ser usado, precisa ir pra frente, precisa definir o jogo e matar de uma vez por todas essa grande final. Saiu outro também, né, Léo? Você pegou o número dele aí? Daqui a pouquinho, a gente confirma. A gente confirma já. Saiu o Cauã também, o camisa dez. Cauã também deixou o campo. Jogou muita bola o Cauã. É, eu até pensei que com a entrada do Maicon, o Cauã voltaria pra posição dele, pro meio, e botaria o Maicon como atacante na beirada, né? Vamos ver como é que vai se estruturar agora o time do técnico Beto, pra ele se restar, essa reta final desse segundo tempo. Olha aquela bola parada que eu falei. E tá lá, novamente, ele, o camisa dez, Rian Gama, Léo. Vem Rian na bola parada, mais uma pra um menino. Ele enxuga o rosto ali. Toda a concentração, com fé no pé, o Rian. Ele vem pra aquela fatiada, vem bola na área, quem sobe? Afasta de cabeça ali, o Ronald tá vivo ainda, bola na área. Afasta o Vinícius, o ataque é bom. O Emerson, e, e, e... Olha, o ataque agora é bom. Caio, deu um tapa na frente, saiu do marcador. Quem sabe pra pintar o terceiro, quem sabe pra fazer, já tá marcada a falta. Do Rian Gama. Num toque de mão, quase era pênalti, P.L. O nosso diretor... Contra-ataque rápido, né? Que contra-ataque rápido do Caio, velho. E eu falei isso, né? O Beto sentiu, né? Eu acho que ele tá vendo a FAF TV, né? Tipo, Beto, bota seu time pra frente pra poder fazer o terceiro gol e finalizar logo esse... Botar as duas mãos na taça. Seria aí impossível, eu acredito. Com dois, eu já acho, mas a gente até acredita que possa acontecer alguma coisa, mas com três. E o Beto faz isso, né? Adianta suas linhas, coloca dois jogadores descansados com mais velocidade, né? Até porque correu bastante o Cauã. O Igor saiu machucado, o Cauã e o Jean fizeram um primeiro tempo primoroso, correram bastante nesse segundo tempo. E sangue novo aí pra ver que se consegue, né? Se o zumbi consegue finalizar esse placar aí e levantar a taça no final do apito, final do João Paulo. Muito carinho na cobrança de falta ali do Emerson. Ele ajeitou duas, três, quatro, cinco vezes a bola pra fazer na batida. Tá concentrado com fé no pé. Duas barreiras ali, hein? Tem uma barreira ali da equipe do zumbi e uma do céu, pra atrapalhar justamente o ângulo de visão do goleiro Wesley. Vem pra cobrança o Emerson no detalhe pra você, no show de imagens. Quem sabe pra pintar o terceiro. É o Emerson com fé no pé. Ele vem na bola parada, pega muito bem. Emerson bateu pro gol! Passa muito perto dessa cobrança de falta! Que chute do Emerson! Ele lamenta porque pegou muito bem na bola, Pele! Eu confesso que fiquei só esperando a rede balançar, né? Porque foi um chute cruzado, um chute que tinha endereço certo. Apesar do bom goleiro Wesley tá na bola, mas eu acho que ele não ia conseguir chegar não. Uma bola com curva, com peso ali na batida do Emerson. Buscou a opção Vinícius, fica sem a opção. Ele vai recomeçar lá atrás. Com ele que tá aí o camisa 13, Pele. O Gabriel Costa. Camisa 13. Que entrou no lugar do Cauã, do camisa 10. É, o Gabriel que é zagueiro. Vai fechando a casinha também ali. O técnico Beto. Se segurando, tá aí o Gabriel Costa. Camisa 13. Tá ele com a bola. Ele avança ali o Vinícius, né? Vai fazer aquela posição que tava fazendo o Jean. E ele recua ali o Gabriel Costa pra ficar com a linha de três zagueiros. Sem pressa nenhuma ali o Gabriel Silva. Gabriel Costa. Vai tentando fazer o facão. Bola na frente buscando o Caio. Vai passando. Olha o Carioca. Sai da defesa ali o Hudson. Saiu mal. Fica com ela o Caio. Recupera. Já tem a dobra pra cima dele. Hudson manda essa bola pra longe. Chegando a 36 minutos. Temos mais nove pra ser jogado. Além dos acréscimos, né? Que o árbitro João Paulo pode acrescentar nesse segundo tempo. Vamos ser ligados com a gente aqui na tela da FAP TV. Um show de imagens. O nosso carinho, o nosso muito obrigado a cada um. Tá sempre com a gente acompanhando as nossas transições aqui na tela da FAP TV. Tá ali o Wesley. Pedindo. E o Evandro faz o gesto ali pedindo pra o Gustavo jogar essa bola lá na frente. Nada de sair jogando ali atrás. E o Gustavo vem dar um chutão aqui pra frente. Carioca. Toca de cabeça ficando com o Maicon. Maicon que pouco participou também do jogo. Não foi muito efetivo ali o camisa 7. Tá com ela ali o Marcos Vinícius. Tá jogando curtinho. Abrindo. Essa bola ali com o Ronald. É o finalzinho do segundo tempo. Daqui a pouquinho todo o protocolo da premiação aqui da Federação Alagoana de Futebol. É a final da Copa Alagoas Sub-20. O PL que vai estar conosco lá de dentro do gramado pra bater um papo com os atletas. Com o técnico também. Trazendo toda... Aquele bastidor, né? Bacana. De toda a premiação. Dessa grande final. Ó, vai sair ele. O Juan, camisa 9. Entrando 19. Que é o Miguel. Que é atacante também. Andrew. Miguel. Lourenço da Silva. Não pode chamar ele de Miguel, viu, Léo? Muito melhor. 9 no 19. Gabriel Costa. Deu aquele tapa com nojo ali pra o Ronald. Olha só. Olha só. Que estilo, hein? É, rapaz. O Miguel entrou com vontade. O Miguel, né? Com o seu... Um metro e noventa e cinco ali, o centroavante. Bola na frente. Olha o zumbi. Miguel fez o domínio. Fez a parede. Sobrou! Defendeu o Wesley. Olha o Miguel. Abriu o sorriso. Tá todo do estilo ali. Sai do gol o Marcos Vinícius. Não saiu bem. E bugou ali o goleirão do zumbi. De cabeça, Gabriel Costa na segurança, na habilidade. Igor, recomeça. Toda a tranquilidade do mundo. Tava pressionando ali o Riangama. É, e depois do Daniels Jim Alves, ou carioca como queira, agora entrou o camisa 19, que a gente vai chamar ele de Miguel, mas o nome é Andrew. Miguel Lourenço da Silva. Você vai gastar seu inglês hoje ou não? Andrew. 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 Vinícius, sai fácil ali a jogada de corpo ali pra cima. Isso porque eu não falei do 17, que também tá em campo. Lá no cantinho, lá do lado direito. Sabe como é o nome dele? Fala aí, velho. Elton Belli. Elton com H, Belli com dois L, tudo colado. Elton Belli de Lima, Frazão Brasil, que também é atacante. Tá aí os nomes interessantes desse time do Beto. É isso mesmo. Do Carlos Eberton, que também não é um nome fácil, né? H, W, E, B, Erton. Eberton. W, E, B, E, R, R, T, O, N. É, Berton. São nomes difíceis aqui desse time do Beto, do Zumbi, aqui de União, que vai vencendo por 2x0, Léo. A tia do cartório lá teve um trabalhão, né, pra escrever esses donos aí. Até mesmo o cara que faz aqui esse protocolo aqui do BID, né, rapaz? Pra botar o nome desses atletas todos, não pode errar uma letra porque senão fica feio. Verdade, Belli. Vamos ir caminhando aqui pra o finalzinho do segundo tempo. Um jogo muito bacana aqui na tela da FAF TV pra você curtir essa grande final da Copa Alagoas. Sub-20. Bola na frente buscando o Michael. Chega mordendo ali o Igor. Limpo na bola. Seguro bem demais ali o Igor. Queria a falta. Manda seguir o lance. Gabriel girando até o Ronald. Tem a aproximação do Gabriel Costa. Vai pressionando lá na frente o Jonathan. Recebe pelo meio ali o Vinícius na habilidade. Grande construtor de jogadas ali. O Camisacinco, o Vinícius. Cracasso de bola ali o Vini. Bola com ele. Gabriel Costa. Girando buscando o Emerson. Cobrou aquela falta belíssima, né? Que passou muito perto ali do gol. A cobrança do Emerson. Esse é Gabriel. E o Rian não para, né? É cansável o Rian Gama. Corre pra um lado, pro outro. Vai dificultando ali a saída de bola. Vai valorizando a posse de bola. Vai ficando com o título zumbi. Título esse, né? Merecido. Gigante. Deixou pra trás a equipe do CRB, do CSA. Os grandes favoritos aí dessa competição. Olha a roubada de bola. Tem um ataque do céu. Bola com o Rian. Erra o passe ali na frente. Vinícius na disputa. Melhor pra ele. Acelera na frente. Olha o zumbi chegando. Mais uma. Sai do gol. Wesley. Fica com ela ali o goleirão. Sem nenhum problema. Faz a defesa. E o Evandro já prepara ali mais duas alterações. Para esse segundo tempo. Tá ali com o Wesley. Bem na frente. Sobrando com o Marcos Vinícius. E vai preparando ali mais duas alterações. Vai saindo o Gustavo com a camisa 5. E vem a 14 o Pablo. E daqui a pouquinho a gente prepara a segunda alteração. Ali do time do céu. Vai deixando o Michael, né? Que pouco participou. Quanto no primeiro tempo. No segundo tempo também. Foi muito apagado o camisa 7, Michael. Vai deixar o campo também. E vem ali o camisa 19. Tá me ouvindo, Léo? Daqui a pouquinho a gente confirma. Vem o Lázaro com a camisa 19. E daqui a pouquinho a gente confirma. A outra alteração. Chegamos a 43 minutos. Eu diria aí que vamos até 48, né? Por tudo que teve nesse primeiro, nesse segundo tempo. Por tudo que aconteceu no jogo. Temos pouquíssimas faltas. Então pouquíssimas paradas também. Vai ser conservador ali o árbitro João Paulo. Vinícius. Igor. Riangama pressiona. Agora não deu pra entender ali o que fez ali o camisa de zoa. Vinícius. Falta pra cima dele. O grandalhão ali. O Lázaro chegou fazendo a falta pra cima do Vinícius. Vai valorizando. Ganhando o tempo possível ali. o jogador do Zumbi. Pra galera que tá no nosso chat. O nosso carinho. O nosso obrigado. Todo aquele abraço especial pra cada um de vocês. Esse tempo que tá marcando presença, né? Aqui com a gente. Atendo aquele papo legal. Mandando várias mensagens pra gente. E você que tá aqui em União dos Palmares. Comemorando essa vitória. Essa transmissão da FAF TV, né? Cobrindo o campeonato alagoano sub-15. Sub-17. Sub-20. Sub-20-13. O campeonato alagoano da Série A. Então, a temporada recheada de várias competições. E é claro, você curte com toda a exclusividade aqui na tela da FAF TV. E vá preparando aí também que tá chegando. Né? A Série A do campeonato alagoano. Você, é claro, vai curtir com a gente aqui na tela da FAF TV. Muitos jogos. Todos os jogos ao vivo na tela da FAF TV. Daqui a pouquinho o PL vai estar na beira do gramado. Ali batendo um papo. Já tô indo pra lá, viu, Léo? E vamos até 48, né? Eu destacava pra vocês, né? O João Paulo acho que escutou, né? O que eu falei aqui. Em off, né? E vamos até 48. Ficou de bom tamanho, né? Por tudo que aconteceu nesse segundo tempo. Acelera o Carioca. Bola na frente. Ali com Elton Belli. Erra o passe. Mais um passe errado. Não perde ganhando nada o Emerson. Falta ali. Chegamos a 45 minutos de bola rolando aqui na tela da FAF TV. O Zumbi vai ficando com o título importante. Carimbando a temporada. Os meninos ali do Sub-20 com o título da Copa Alagoas. João Vitor na marcação tem o Carioca. Vai se perdendo. Além de fundo e tiro de meta. É o que diz o Iomar Santana. O Ideci Santana. Vamos fundir agora o Iomar com o Ideci Santana. Grande abraço para o nosso Iomar Santana. Grande árbitro aqui de Alagoas. Já tem um ensaio ali do Banco de Reservas do Zumbi. Todo mundo comemorando esse título. dos meninos do Sub-20. A torcida inflama também. Já esperando para dizer o Tigo o grito de é campeão. Vinícius sai pelo meio. Boa jogada do Vinícius. Que partida fez o Camisa 5. Ali pelo meio vai ficando com o Everton. Corre o Lázaro. Ronald. É os minutos finais. Daqui a pouquinho para você no detalhe na beira do gramado o Paulo Lira trazendo para a gente todo o detalhe com os meninos campeões. Vai ficando com o título o Zumbi. No jogo de ida foi 1x1. Lá no estádio Edson Matias. Olha o Carioca. O ataque é bom. Quem sabe para pintar mais um Carioca. Limpou bonito na área. Quem sabe para fazer. Toca ali na defesa do Hudson. Providencial o desvio do Hudson. Estava chegando bem demais ali o Maicon. Ele faz a finalização mas preciso no lance ali o Hudson. Bem demais a marcação. Que será torcedor que vai ter dobradinha no sábado o título da Pantera e uma missão difícil contra o Igacy. Se prepara bem também com Elenilson Santos com o Didira com o Palinha. É toda emoção na tela da FAF TV para você. Tem cobrança de escanteio. É o Emerson no levantamento vai passando tem sobra ainda. Já está marcada a falta. É o minuto final. Estamos ali por conta do árbitro João Paulo. Pintou mais um cartão amarelo ali para o Gabriel Costa. É o minuto final. Na tela da FAF TV para você curtir a final da Copa Alagoas Sub-20. Ataque ali do céu. Essa que pode ter sido a última bola 47 e meio. A torcida já prepara para gritar é campeão. O banco de reservas pronto para invadir o gramado e comemorar. Gabriel Silva perdeu a bola o João Paulo. Perdeu a bola o João Paulo. Vai gritar é campeão. Vai encerrar o jogo. O Zubi é campeão da Copa Alagoas Sub-20. Toda comemoração é a Pantera é campeão da Copa Alagoas. Muita comemoração. Muita festa em União dos Palmares. Dos meninos deixando para trás os favoritos CSA CRB. Que campanha que fez o céu. Que campanha fez o time do Zumbi. Que festa linda. Toda emoção para você curtir na tela da FAF TV. Toda emoção a festa do gramado o Paulo Lira trazendo para a gente toda emoção todo esse clima que festa linda no detalhe para você para você curtir os meninos do Zumbi é campeão. Está lá comemorando com a torcida que festa linda que semana para o Zumbi. Decisão na Copa Alagoas decisão na Série B do Alagoano que festa e começa a semana bem com esse título da Copa Alagoas Sub-20 fazendo a festa no detalhe para você curtir toda a festa linda já está ali prontinho na beira do gramado o PL aguardando os jogadores a comissão técnica para bater um papo ali o nosso comentarista repórter Paulo Lira tudo prontinho ali Paulo Lira que festa linda aí PL tudo pronto daqui a pouco os jogadores vão chegar por aqui o pessoal da federação do staff está ali eu já visto o Júnior Beltrão vice-presidente da federação Alagoana de Futebol também o doutor Luciano Sampaio que é do setor do DCO do departamento de competições daqui a pouco a grande festa o palco sendo montado a festa vai ser grande aqui viu Léo está só começando PL os meninos ali comemorando demais os familiares mandando muitas mensagens também nesse momento para essa festa linda eu não despalmares esse título merecedíssimo que competição os meninos fizeram nessa temporada viajando várias viagens longas fazendo vários jogos importantes times de peso encarando de frente de peito aberto e fez uma competição incrível essa equipe do Zumbi fazendo essa festa muito linda com toda essa comemoração da Copa Alagoas Sub-20 competição essa toda organizada pela Federação Alagoana com várias equipes como CSA CRB o Desportivo Aliança o Canoense várias equipes participando dessa competição e daí esse título bacana para os meninos do Sub-20 está no destaque ali para você vendo essa foto oficial curtindo toda a comissão técnica toda a galera que fica ali nos bastidores a diretoria muito bacana os jogadores estão ali temos a presença também do presidente da equipe o Dijair também está por ali temos a presença dos jogadores do time principal que tem uma batalha épica no sábado buscando o título e o acesso para a Série A do Campeonato Alagoana o PL está prontinho para daqui a pouquinho bater um papo com os meninos bater um papo também com o técnico e você e você vendo todo esse momento temos também a chegada ali de toda a cúpula da Federação Alagoana temos o Júnior Beltrão temos o Seno Sampaio tem o Jorge a toda a equipe da Federação Alagoana marcando presença também nessa tarde ali do lado direito agora sim para você vendo um detalhe em alta definição como dizem aqui a nossa transmissão um show de imagens para você todos os detalhes você não perde nada aqui na tela da FAF TV acompanhando com a gente está ali o PL nesse momento quando tiver prontinho aí PL vai você está ali com o Júnior Beltrão no destaque agora para você no centro ali e o PL já bate um papo ali com o Júnior Beltrão daqui a pouquinho vai trazer para a gente aquela conversa aqui na nossa transmissão o Júnior Beltrão está ali com o PL pegando a posição ideal para bater um papo quando estiver prontinho aí vai você PL já estou pronto aqui gentilmente o vice-presidente da Federação Alagoana Futebol Júnior Beltrão veio bater um papo com a gente mais uma competição nova entregue com todo esse sucesso duas equipes que não são nem consideradas times grandes do nosso futebol isso é muito bom porque eu já pedi até desculpa ao torcedor do CSA e do CRB porque quando eu digo que é bom não é porque eles não chegaram é porque a gente mostra a seriedade que a Federação e os próprios clubes do interior dos nossos interiores estão fazendo com os seus futebol e amadores a gente tem vários o Independiente está lá chegando em decisão o CEL segunda decisão no ano então isso é muito bom também para o futebol de Alagoas boa tarde Júnior Beltrão boa tarde Paulo boa tarde a todos é fundamental essas competições para que possam surgir novas forças em nosso futebol o conceito de time grande na base ele é muito relativo também apesar de ter uma estrutura menor do que os times da capital mas são equipes que tem um trabalho muito correto muito sério ali de garimpar jogadores então isso acaba tornando eles grandes sim dentro do futebol amador é prova disso como você falou o próprio CEL que já vem aí de duas finais o próprio Zumbi que vem fazendo trabalho já há um bom tempo garimpando jogadores e até com êxito enviando jogadores até para o Flamengo então isso mostra que essas equipes vêm trabalhando muito bem na base mostrando que Alagoas vem crescendo no futebol no futebol amador e no futebol profissional também fruto dessas competições que a federação vem promovendo cada vez mais inovando ano passado começamos com a Copa 17 esse ano já foi a Copa 17 e a 20 e o feminino para o ano que vem temos na nossa programação a Copa 15 também e isso aí vai dando mais jogos para essa garotada a garotada com mais jogos consegue evoluir e consegue desenvolver melhor o seu futebol mais transmissões também isso é legal para a gente que trabalha na área de comunicação deixa eu te falar Júnior não dá ainda para fazer um balanço porque nós temos uma grande final agora ainda de um campeonato profissional apesar de ser sub-23 que é a segunda divisão que será aqui no próximo sábado mas tem o futebol sub-15 que ainda não terminou e também a fase quase decisiva do feminino mas dá para fazer já um balanço do que foi em 2024 dentro dessa transmissão de hoje dessas competições que foram entregues desse sucesso desse empenho você vê aqui total segurança a festa promovida aí pela federação os clubes participando dá para fazer já um balanço de tudo que aconteceu nesse ano na Federação Alagoana de Futebol olha eu acho que o saldo bastante positivo né no que diz respeito a quantidade de jogos ofertados pela federação vão fechar o ano com só jogos armadouros 429 então uma marca maior do que do ano passado e também e também maior do que a gente projetava a gente projetava 400 jogos ali e ainda conseguimos ampliar esse número para 429 com a projeção para o ano que vem também de crescimento para essa marca então bons jogos na segunda divisão segunda divisão bastante disputada primeira divisão também entregue de forma satisfatória com a Copa Alagoas também fazendo sendo um grande sucesso ali com aquela final brilhante ali então isso mostra que Alagoas e a federação estão no caminho certo eu acho que o nosso futebol vem no crescente precisa assim de mais apoio de mais incentivo mas todo o ecossistema que comanda o futebol que fazem parte do futebol vem crescendo e isso é muito bom para a nossa competição e para o nosso futebol Obrigado Júnior Beltrão vice-presidente da federação Alagoas de Futebol batendo um papo inicial com a gente aqui estamos na pista viu Léo chamando aqui as peças os destaques da partida tem até aqui acho que é o Cauã que está por aqui Léo é o Cauã que está aí bate um papo com o Cauã deixa eu virar aqui para a FAF TV Cauã rapaz só não foi chover hoje deveria ter feito porque está um calor aqui em União mesmo agora vai chegar próximo às 5 horas mas hoje foi satisfatório uma bela partida que gol que abriu o caminho para essa grande vitória como é que você viu tudo isso essa classificação essa chegada e ainda tem o Sub-23 onde vocês estavam inseridos fala um pouco aí do que aconteceu hoje aqui parabéns pelo jogo e pelo futebol apresentado por você e sua equipe Boa tarde primeiramente agradecer a Deus feliz e motivado pelo campeonato que a gente veio fazendo esse grupo muito unido e o trabalho de hoje é porque veio de muitos tempos já treinando trabalhando firme motivado rapaziada todo mundo junto desde o começo e o trabalho de hoje foi tudo que a gente trabalhou é fruto de um trabalho do Lucas da comissão do Paulo do Beto do Jair a comissão que vem sempre conosco e é isso aí a gente está trabalhando hoje o jogo de hoje foi muito feliz pelo gol ali por ajudar a minha equipe e meu companheiro ali que fez o segundo gol ali também e eu estou muito feliz por esse grupo e agora é festejar e sábado preparar para mais uma semana e mais um título e a festa pode ser aqui também dois títulos em uma semana seria um fato inédito para a cidade de União dos Palmares tenho certeza que vocês vão lutar por isso lógico tem o outro adversário o Igacy que não é fraco muito bom chegou com seus méritos vai ser uma grande decisão e que você vai estar inserido e também foi artilheiro do campeonato alagoano sub-20 você e o Igor o Juan exatamente é feliz trabalhar que a equipe de lá também do Igacy é muito boa e agora é preparar esses dois dias que tem aí vamos focado que a gente está preparado demais para enfrentar o Igacy uma equipe muito boa vai ser um bom jogo parabéns parabéns aí para lá comemorar pergunta para o Cauã aí aquele lance ali que ele fez o pé para cima da bola ele foi embora já o Cauã então deixa para outra oportunidade do Cauã tá certo aqui embaixo aparecendo aqui o Jair está por aqui deixa ele largar aqui o presidente do time do Zumbi o Beto está ali também dando entrevista e a gente aguardando aqui a cerimônia o time do Cel está lá na última oração Cel que como o Júnior Beltrão falou né muito importante ter equipes do interior chegando forte nas grandes decisões o Cel que é o atual campeão do Sub-17 vai representar a Lagoas na Copa do Brasil do ano que vem e tem mais a garotada que estava jogando hoje aqui a final da Copa Lagoas Sub-20 tem 16 e 17 já é a preparação do time sertanejo para esta grande competição Léo bom está aí seguindo todo o protocolo daqui a pouquinho vamos ali fazer toda a festa com os meninos do Zumbi os meninos do céu também recebendo as medalhas toda essa estrutura sendo montada muito bacana tivemos um primeiro tempo vamos trazer os gols para a galera que está chegando agora para quem está aí ainda acompanhando a gente trazer os gols da partida para você curtir o chão de imagens para vocês então daqui a pouquinho a gente traz os gols para vocês curtir o Pele também está batendo um papo ali com todo o pessoal da Federação Alagoana mas foi uma partida muito interessante no primeiro tempo um primeiro tempo bastante movimentado da equipe do Zumbi que trabalhava demais aquela poça de bola de pé em pé flutuando muito jogando demais ali o setor de meio campo tomando conta do meio campo o Vinícius e o Jean conseguiu dominar ali o Rian Gama e o Jonathan que não conseguiu criar muita coisa do lado da equipe do céu Pele você está com mais alguém a gente está com o Geoge para bater o bar com a gente abraçadinho aqui esse aqui é o presidente da comissão de arbitragem de Alagoas e trazendo ele bem pertinho aqui para que a imagem fique bem nítida dois assuntos muito importantes para conversar um de hoje e o do próximo sábado a gente já tem que visualizar o futuro mas hoje a gente tem uma tranquilidade a gente pode dizer que temos um conjunto de árbitros que não não perde para nenhum outro do país temos os nossos árbitros participando dos campeonatos e temos decisões como essas assim bem arbitradas jogos que foram tranquilos como é que você vê tudo isso esse balanço esse trabalho sendo feito na federação boa tarde Boa tarde Paulo boa tarde a todos é verdade Paulo muito bem observado por você é um conjunto de coisas a temporada está se findando aí mas a gente vem durante todo esse ano acompanhando nossos árbitros a nível local e a nível também estadual temos o desempenho dos profissionais de Alagoas sendo considerado muito bom tanto no âmbito nacional como no local e aí você tem essa essa questão de observar você que é um cara que trabalha constantemente nos campeonatos amadores e vê a dedicação desses profissionais a cobrança da comissão de arbitragem é para isso que eles elem pelo nome deles primeiramente e depois pela arbitragem de Alagoas e aí a gente tem essa final hoje como você bem citou e observou estava aqui também desde o início uma final muito bem tranquila um trio também já com certa experiência um trio que eu tive a cuidado de colocar numa final todos da CBF um trio bem qualificado pela importância da competição porque esses garotos também querem crescer assim como a arbitragem então num cenário ideal gostaríamos de ter muito mais competições e muito mais árbitros em outros níveis eu falo no nacional mas estamos muito satisfeitos com o que foi realizado nessa temporada e vamos continuar cobrando para que essa excelência chegue um dia estamos aí terminando essa temporada vamos dar um descanso a partir de dezembro mas aí em janeiro já tem a nossa pré-temporada já avisando o começo da temporada 25 eu pensei que eu que ia falar de futuro já está falando de pré-temporada mas tudo isso não seria bem feito se não tivesse o apoio da própria Federação Alagoas de Futebol que agora o futuro que eu queria dizer é justamente um futuro próximo que é de sábado já tivemos a primeira partida da grande final do Sub-23 a situação de transmissão do VAR todo ano uma inovação por parte da Federação e eu tenho certeza que acompanho e tenho certeza que posso afirmar que você também tem esse respaldo e o apoio do presidente Felipe Feijó do Júnior Beltrão do Luciano Sampaio de toda a cúpula diretiva da Federação Alagoas de Futebol para poder desenvolver esse trabalho mas me fala um pouco também desta grande final de sábado que vamos ter aqui mesmo no Orlandão um grande jogo primeiro jogo empate o VAR como é que vai ser aí já saiu a escala como é que está aí a preparação o pensamento para esta grande final que eu sei que os sábados também se preparam não são só os atletas né Júnior? É isso Paulo e muito bem observado tudo isso não seria possível sem o apoio do presidente Felipe Feijó de toda a diretoria da Federação Alagoana porque se eles não nos dão essa sustentação essa confiança no trabalho da comissão de arbitragem nós não teríamos esse apoio de poder revelar nomes para o cenário local para o cenário nacional para entrar na lista da CBF e o presidente Felipe Feijó sempre me dá essa tranquilidade Jorge fica à vontade com relação a quem vai usar não cobra de ah tem que ser árbitro do nível nacional ou local não ele sempre confia na nossa experiência a gente que já milita com arbitragem há mais de 20 anos como árbitro e agora como gestor e isso é muito importante porque a gente se sente tranquilo e passa essa tranquilidade para quem vai comandar esses jogos e com relação ao jogo de sábado essa grande final com o apoio também de toda a diretiva da Federação Alagoana para você ter uma ideia investindo pesado com relação ao VAR já tivemos no último sábado não foi preciso ainda bem o pessoal do campo é que nem plano de saúde a gente não quer usar seguro de carro essas coisas e eu tenho certeza também que sábado vai ser do mesmo jeito eu ainda respondendo a sua pergunta eu ainda não fiz essa escala porque eu estou aguardando também algumas designações da CBF porque nós temos rodada no final de semana inclusive recebi agora a notícia antes de falar com você teremos o o Denis Serafim apitando um jogo importantíssimo que pode dar acesso a uma das equipes na série B nesse final de semana então eu vou tomar ciência de toda a escala para poder montar a minha mas tenha certeza que eu vou buscar o que nós temos de melhor dar uma qualificação com árbitros experientes árbitros que tenham o costume de trabalhar com essa tecnologia do VAR que é para poder dar segurança aos clubes e também a toda a direção da Federação Alagoana esperamos que seja um grande jogo as duas equipes chegaram por méritos e eu tenho certeza que como foi durante toda a competição da segunda divisão não tivemos problema com a arbitragem pontuais, coisas pequenas mas na hora da decisão os nossos árbitros crescem muito e eu tenho certeza que sábado eles irão fazer também um grande trabalho aqui nesse belo estádio de União dos Palmares faltou aquela velha frase da arbitragem legitimar o resultado e todo mundo ficar feliz e irão fazer isso no próximo sábado legitimar o resultado e legitimar o campeão alagoano da segunda divisão 2024 obrigado Jorge parabéns pelo teu trabalho Jorge Alves Feitosa batendo um papo com a gente o Jair ainda está preso ali soltou posso emendar aqui Léo? fica à vontade PL deixa eu ver se eu consigo aí do zumbi que papo legal com o Jorge né PL muito bacana é verdade né é aquilo que ele falou o investimento feito pela Casa do Futebol todo o apoio que é dado pela junta diretiva o presidente Felipe Feijó é o próprio Júnior Beltrão que é um cara que fica muito em cima disso aí também eu acompanho os bastidores da federação sei que é um cara que é chato tipo o chato que cobra e realmente a arbitragem tem que ser cobrada mas também tem que se dar né condições para que possa cobrar e a federação tem feito isso quem acompanha os bastidores da Casa do Futebol sabe que a federação tem feito isso pela arbitragem e aí o Jorge com toda a sua experiência como ele falou aqui vai administrando tudo isso aí graças a Deus legitimando as competições legitimando os campeões e não vai ser diferente acredito no próximo sábado aqui mesmo na União dos Palmares no Estádio Orlandão nesse grande jogo que vai acontecer entre o Zumbi e o Igaci pelo Sub-23 Léo a cidade que já respira nessa essa grande final e hoje hein então com esse título especial da Copa Lagoa e Sub-20 dá um ano e uma margem para toda a torcida para toda a galera que trabalha dentro da comissão da equipe principal então promessa de estádio lotado de um grande jogo no sábado para esse grande jogo aí do acesso para a Série A Zumbi e Igaci ô Pélio o Rian está sentado ali ainda né era bacana a gente também bater um papo com o Rian né jogador do céu que está ali se aproximando com os meninos o de Jair o presidente ainda está continua ali cedendo a entrevista mas se pudesse chamar o Rian para bater um papo também né o artilheiro do campeonato com sete gols cara que jogou demais arrebentou demais na competição bater um papo também com a gente aqui para a galera que está em casa os familiares também do Rian né aqui do Rian Gama né o camisa 10 do céu jogou demais essa competição em uma figura importante enquanto o Pélio chama ali o Rian a gente vai trazer os gols da partida para você curtir com a gente na tela no detalhe para você no primeiro tempo teve essa cobrança de escanteio aí jogada ensaiada Caio tic-tac domina jogada de videogame traz para dentro apertou ali o R1 chutaço do Cauã para fazer um a zero para o Zumbi na sequência ele tira a camisa ali comemorando trazendo a frase Jesus te amo e recebeu o cartão amarelo que golaço está aí o segundo gol mais uma vez participação dele Cauã a bola toca no defensor tem sobra ali com ele com a fera e gordantas capricha e manda para o fundo do gol está ali comemorando fazendo coração amor I love you para ele e gordantas jogou demais saiu lesionado no segundo tempo mas foi importante demais está aí os gols para você curtir na tela da FAF TV para você que não é inscrito ainda se inscreve no nosso canal para você que não segue a gente lá no Instagram segue a gente também ativa o sininho para quando a gente trazer uma publicação uma postagem no nosso story você ser notificado está seguindo ali todo o protocolo da premiação a galera dando aquele trato ali no palco as comissões ali das duas equipes aguardando né todo o protocolo a entrega das medalhas do troféu também e subir o grito de é campeão o Zubi que vem com a equipe principal lutando aí três temporadas para o acesso da Série A bateram na trave e no sábado tem um jogão importante aqui convocando toda a torcida aqui de Jornal dos Palmares e da região da Zona da Mata Alagoana para prestigiar esse grande jogo que você vai curtir na tela da FAF TV Ô Léo está quase tudo pronto aqui viu tudo certo já está quase o Júnior já subiu ali no palco Júnior Beltrão tudo quase pronto o pessoal do céu está esperando está todo mundo meio que apreensivo porque aqui escurece rápido o sol já está descendo ali para que não fique escuro aqui e apague o brilho dessa grande festa promovida pela federação mas agora acho que vai viu o pessoal está está chegando aqui o pessoal da diretiva da federação Alagoana de Futebol os presidentes dos clubes para poder entregar o nosso tijair rapaz está preso aqui na rádio e não tem tem um amigo meu que diria não é uma entrevista é um podcast é isso aí é quase que um a festa vai começar viu pessoal do céu ali já chegando próximo é com você Léo vai narrando tudo aí vamos lá seguindo ali os meninos do céu do olho da água das flores parabéns por toda a campanha que fizeram na competição jogaram demais grandes jogos grandes atuações nomes importantes aí surgindo como o Jonathan o Rian Gama jogadores de muita qualidade de alto nível que vão representar bem esse time na Copa do Brasil Subir 17 então estão ali prontinho para receber as medalhas seguindo todo o protocolo a taça linda também ali da Copa Alagoas daqui a pouco a gente vai trazer ela no detalhe para você a taça do é campeão ali do zumbi da Pantera ganhando seu título na temporada 24 essa temporada maravilhosa está ali os hábitos também o João Paulo teve uma excelente atuação ao lado dos seus assistentes o IDC a Jéssica Bonfim ao Diego Henrique grande momento vive a arbitragem alagoana participando de jogos importantes da Série A da Série B da Copa do Brasil Copa do Nordeste então vive um grande momento a arbitragem alagoana recebendo ali as medalhas e todo o carinho e toda a comissão da Federação alagoana uma atitude muito legal né Léo é exatamente isso que eu ia falar não era exatamente sobre isso que eu ia falar você parece que leu meu pensamento corredor de quem ganhou para receber de quem perdeu e as palmas para o time vice campeão né muito bonita essa atitude é muito legal eu acho muito bom quando isso acontece geralmente acontece nos campeonatos alagoanos né que eu tenho acompanhado amadores e tal mas é muito legal né o vencedor recebendo quem perdeu quem foi o segundo colocado tá aí a garotada do céu agora recebendo suas medalhas de vice campeão o bacana tá passando ali o Gustavo o goleiro Wesley o João Vitor o Rian Gama recebendo ali a medalha tá ali o Jonathan também o zagueiro Hudson os meninos recebendo a medalha tá ali o Rian o Camisa 19 o Lázaro Camisa 21 o Francisco tá ali o Diogo o 9 Camisa Léo o 15 Washington o 19 o Lázaro trazendo os meninos do céu 17 Ariel o 14 o Pablo o 12 o Marcos todos os meninos recebendo as medalhas o Caio o Maicon o Vini o GCL o Camisa 18 que saiu lesionado e eu tô ganhando aqui viu Léo a minha medalha que bacana velho mais uma pra coleção né é não essa medalha é da natureza o pôr do sol na Serra da Barriga aqui na linda União dos Palmares que coisa você não vai ver daí não que você tá de costa né meu amigo mas aqui eu tô vendo tudo aqui uma medalha dourada ali o sol descendo atrás da Serra da Barriga e a história conta o resto que privilégio PL tá ali toda a comissão toda a cúpula da equipe do céu recebendo as medalhas e prepara aí pra você que tá ligado na tela da FAF TV vai receber as medalhas agora os meninos do Zumbi a bandinha já prepara aquele momento especial pra receber o troféu de campeão que partida que competição os meninos fizeram jogaram demais agora assim oficialmente agora o contrário né Léo contrário agora o pessoal do céu recebe o campeão Zumbi gesto maravilhoso né de total respeito a todos os profissionais que trabalham todos os atletas muito bacana esse momento já tem um que beija ali a taça né usando aquela Juliette quem gosta dessa Juliette aí PL é o nosso Beronzão né tá em alta né tá ali o Cauã craque do jogo camisa 10 essa é a pena medalha o Emerson o Caio recebendo também a medalha o Carioca o Paulista o Richard o Gabriel Costa vários jogadores recebendo ali a medalha e prepara pra instante antes você curtir a festa o grito de é campeão a torcida permanece se barulha essa batucada e a torcida no Zumbi da Pantera vai subir o grito de é campeão você curtindo aqui na tela da FAP TV um show de imagens pra você no detalhe alta definição que partida gigante fez ali o o zagueirão Gabriel Silva passando ali no detalhe tá ali o estiloso o Miguel Arthur Camisa 21 passando também e agora trouxeram a Fufuzela pra cá dá um barulho ensurdecedor aqui na na nossa cabine de transmissão baita partida também do Ronald tá ali o Luciano Sampaio o Júlio Beltrão o Geógio o Dijair o presidente o presidente do céu prepara pra gritar é campeão você curtindo com a gente na tela da FAP TV pra você pra você de União dos Palmares ligado chegou a hora o momento mais esperado os atletas prontos ali pra receber o troféu a noite vai ser longa em União dos Palmares pra essa turma aí que vão levando esse título especial dividindo com a comissão dividindo com seus familiares vai você PL aqui pertinho só foi o que eu vi uma cena linda agora jogadores do Zumbi chamaram todos os jogadores do céu pra também receber a taça olha que cena que coisa bacana eu acho que até inédita né na história do futebol os dois times vão receber a taça de campeão só que claro o Zumbi o grande campeão ou é pra tirar uma foto eu acredito que é só pra tirar uma foto não é possível que isso vai acontecer mas se acontecesse seria inédito né de forma inédita os dois times recebendo a taça aí mas essa cena aí muito bacana já é uma cena que nunca vai acontecer em outro lugar tomara que inspiram outras equipes e elas façam a mesma coisa mas que legal as duas equipes no palco agora vamos ver como é que vai ser a questão da entrega da taça que momento lindo as duas equipes que fizeram muito dentro da competição das mãos do Júnior Beltrão vai receber o capitão é o Ronald que tá ali pra gritar é campeão prepara aí torcedor é a torcida da Pantera é o ano do seu aniversário especial duas decisões em uma semana prepara pra subir no grito de é campeão vai subir vai subir vai subir o zumbi é campeão da Copa Alagoas Sub-20 comemora a Pantera título especial nenhuma tarde incrível grita é campeão parabéns a equipe do zumbi pelo título especial final da Copa Alagoas Sub-20 na vitória em casa por 2 a 0 que festa linda pele que momento incrível no time do zumbi o grito de é campeão especial e a bandinha aumentou o volume aqui que eu vou te dizer meu amigo tá ali o Ronald com a taça ontem numa festa a comissão comemorando esse momento incrível quero deixar aqui o meu muito obrigado ao coordenador ao Beron Filho ao Beron Pai ao Apine G Farias o comentarista Paulo Lira e Léo Hayek esse que vos fala pele quer completar alguma coisa só parabenizar a equipe do zumbi mais uma vez por esse título por esse trabalho e equipe do céu também pelo trabalho feito nas categorias de base ainda tem o sub-15 rolando ainda tem o feminino rolando e quem sabe mais duas grandes festas tirando também a grande festa do final de semana que será aqui da Copa do Campeonato Alagoano Sub-23 parabéns à Federação Alagoano de Futebol e como você fez Léo agradecer mais uma oportunidade aqui de estar trazendo todas as emoções do futebol alagoano seja ele profissional ou amador através da nossa Fafo TV através da nossa Focus a nossa produtora que sempre está aí fazendo todos os jogos acontecerem junto com essa parceria maravilhosa com a Federação Alagoana de Futebol parabéns a todos boa tarde boa noite Léo e até uma próxima meu amigo até a próxima PL a todos vocês que estavam ligados com a gente fica aí com imagens do campo até a próxima galera parabéns a todos os atletas que participaram dessa competição e aos atletas do céu e do zumbi que fizeram essa festa linda nessa tarde de quarta-feira valeu gente até a próxima valeu Tchau 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 Tchau